Então, o primeiro exercício é um exercício de verdadeiro ou falso. E aí a gente vai ver aqui um a um, tá? São questões de conceitos iniciais, tá? Então, são questões ali que mexem com ordem de grandeza, mexem com mudança de grandeza. Então, eu acho interessante a gente ver como é que a gente está nessa parte. Então, eu vou usar primeiro aqui, tá? Se vocês quiserem já colocar o gabarito aí que vocês acham, pode meter bronca aí, pode colocar o gabarito, fica à vontade. Tá bom? E eu vou lendo aqui a questão. Considerando-se as unidades de medida das grandezas físicas e sabendo-se que a velocidade de propagação da luz no vácuo é de aproximadamente 3 vezes 10⁸ metros por segundo e que o módulo da carga elétrica é 1,6 vezes 10⁻¹, analise as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso. Tá? Então, a primeira fala é o seguinte. Vou colocar aqui, são quatro, se eu não me engano. Um, dois, três, quatro. E a primeira fala o seguinte. O intervalo de tempo, 3 horas, 45 minutos e 18 segundos é a mesma coisa que 3,755 horas. Essa primeira afirmação é verdadeira ou falsa? Tá? Cecília já meteu bronca ali e falou que é verdadeira. Isabela também é verdadeira. Então, galera, 3 horas eu já tenho aqui, tá? 3 horas eu já tenho aqui. Então, 3 horas já bateu. Tá? Agora tem que passar 45 minutos para a hora. Como é que eu passo minuto para a hora, de uma forma mais rápida? Eu posso fazer regra de três, quatro. Mas qual seria a forma mais rápida de passar minuto para a hora? Existe alguma coisa? Sem ou se todo mundo tem que fazer regra de três? Seria pegar o 45 e fazer o quê com ele? Pegar o 45 e fazer o quê com ele? Isso aí. Já deu a resposta aí, tá? É 3 quartos da hora. Não precisava nem fazer conta, né? Mas se você quiser fazer conta, é só dividir por 60. Aí simplifica por 15. Vai dar 3 sobre 4. Que é igual a 0,75 horas. Beleza. Agora eu quero passar segundo para a hora. É só lembrar que uma hora tem 3.600 segundos, tá? Ali eu dividi por 60 porque uma hora tem 60 minutos. Aqui eu divido por 3.600 porque eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Bom, dividindo por 18 vai dar 1. Dividindo por 18 vai dar 200, tá? 1 dividido por 5 dá 0,5. Dividindo por 6 vai dar 0,005 horas. Então se eu somar 3 com 0,75 com 0,005, eu acho exatamente 3,75. Então essa alternativa está verdadeira. Essa aqui, foi tranquila? Foi? De boa? E aí quando você vai dar as alternativas, gente, vocês ficam eliminando a letra D. A letra D já não pode ser, tá? É uma coisa interessante vocês fazerem na prova. Quando você ensinou esse de verdadeiro ou falso, correlaçone. Achou uma que você tem certeza que é verdadeiro? Já elimina as outras, tá? Já tira o teu foco, já diminui o seu foco. Agora a segunda. O que ele quer na segunda? Um elétron, tá? Um eletrovolt tem ordem de grandeza de 10 elevado a menos 18. Um eletrovolt tem ordem de grandeza elevado a 10 elevado a menos 18. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? E aí, quanto que equivale a um eletrovolt? Quanto equivale a um eletrovolt? Já meteu o bloco Cecília, hein, Marcos? Falsa, né? Será que é falsa? Gente, isso aqui pode aparecer na hora da prova, tá? Ele querer que você passe de joule para eletrovolt, de eletrovolt para joule. Apesar de ser um assunto novo, esse número que corresponde a um eletrovolt é um número muito conhecido de vocês, tá? Um eletrovolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule, tá? É o número que a gente usa para descobrir quanto que vale uma carga, mas é o mesmo valor também que um elétron possui de energia, tá? É o mesmo valor que possui de energia. E agora, galera, como é que a gente faz ordem de grandeza? A gente olha esse número aqui da frente, tá? 1,6, ele é menor que 3,16. Se ele é menor, esse número aqui vai ter uma ordem de grandeza. 10 elevado a menos 19, aí eu somo mais 1, não preciso somar mais 1. Deu menor do que o número de referência, tá? Eu somo mais 1, não precisa somar mais 1. O que eu faço? Não precisa, né? Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 19 e não 10 elevado a menos 18, que seria o caso se eu somasse mais 1. Então, essa daqui é falsa. Com isso, a gente fica agora com o que é? VF. VF, eu só tenho a letra A e a letra B, não é? Tudo vai ser decidido nessa terceira aqui. Essa terceira vai matar já a questão. 1 kWh, unidade medida de energia elétrica, é igual a 3,6 kJ. Se você já decorou, você já vai direto, você vai matar, tá? Se você não decorou, vamos ver como é que a gente passa? É bem tranquilo em passar 1 kWh para 1 kJ, tá? É bem tranquilo, tá bom? Mas aí, é falso ou verdadeiro? 1 kWh. Olha, tá? Como ali no exercício, você quer passar para 1 kJ, eu não vou mexer nesse k, tá? Porque 1 kWh, 1 kJ, eu já pucco 1 k ali, tá bom? Então, eu já vou deixar o nosso k de 1 k. O kWh, tá? Eu estou no sistema internacional, então eu vou deixar o kWh mesmo, tá bom? O que você pegou, parado? Estou pegando essas letras, estou fazendo se transformar em números para mim. E ora? Para aparecer o joule, eu tenho que passar esse horas para segundos, tá? Então, 1 hora, que é esse h, é igual a 3.600 segundos. Logo, 1 vezes 3.600 vai dar 3.600, repete esse k, e o watt vezes segundo, potência, tempo, é igual a joule, tá? Então, gente, 1 kWh é a mesma coisa que 3.600 kJ, tá? Você pode também escrever 3,6 vezes 10³ kJ. Você pode escrever também 3,6 vezes 10³ com 10³ dá 10³. MegaJoules, tá? De qualquer forma, essa aí também está falsa. E aí, galerinha? Dúvida em alguma ou, por enquanto, tudo light, tudo tranquilo? Vou deixar aqui para você ver. Tudo light, tudo tranquilo, por enquanto? Show? Então, agora, vamos para a quarta. E a quarta, tá? Ficou, então, VFF. A única alternativa que pode ser vai ser a letra A, não é? A única alternativa que pode ser a letra A. Então, essa daqui está também verdadeira. Vamos só confirmar ela, tá bom? Então, a ordem de grandeza da distância astronômica de ano-luz. Vamos lá. Revisão ativa. Revisão ativa. O que é ano-luz? O que é ano-luz? Ano-luz é tempo. Ano-luz é velocidade, porque é o ano, não é? Velocidade. O ano-luz é distância. O que é ano-luz? O que é essa grandeza? Quantidade de ano-luz. Quantidade de ano-luz. Isso é o quê? Boa, Cecília. É distância, tá? Isso é distância. É a distância que a luz percorre durante um ano. Se é a distância que a luz percorre durante um ano, essa velocidade aqui é a velocidade da luz, que é três vezes dez à oitava. E agora eu tenho que colocar aqui quantos segundos tem um ano. Galera, na prova você não vai fazer essa conta, tá? Ela não vai perder esse tempo. Como é que você vai fazer na prova? Presta atenção. Na prova você não vai fazer essa conta. Poxa, eu sei que um ano é igual a 365 dias. Aí eu sei que então é 365. O dia tem quantas horas? 24 horas. Você não vai fazer essa conta que eu estou fazendo. E aí uma hora tem quantos segundos? 365 vezes 24 vezes 3.600. Se você fizer essa conta, você vai achar a quantidade de segundos que tem em um ano. Mas na hora da prova você não vai fazer essa conta, tá? Porque a quantidade de segundos que tem em um ano é parecida com esse número aqui. É só você tirar um expoente. Então se você repetir aí e fizer essa conta, pode fazer para confirmar, vai dar um valor aproximado a três vezes dez à sétima. Beleza? Tá? Então isso daqui... Vou fazer e continuar aqui embaixo, tá? Isso daqui vai dar nove vezes dez a quinze metros. Como ele quer saber em quilômetros, eu robo três anos daqui. Vai ficar nove vezes dez a doze quilômetros. Pronto, gente. A distância de um ano em luz equivale a nove vezes dez a doze quilômetros. Até o momento, de boa. Não acabou ainda, não. Ele quer saber ordem de grandeza. Mas até o momento, tranquilo. Isso aqui está tranquilo para você? Você não vai fazer essa conta na hora da prova e você vai aprender tempo, tá? Tenta jogar para a mente que quantos segundos tem um ano? Foi parecido com a velocidade da luz menos um expoente. Show? Ah, que legal. A Marcela vai conseguir participar. Deixa eu aceitar mais uma guerreira aqui. Agora, gente, eu quero saber a ordem de grandeza, né? Como é que eu vou fazer a ordem de grandeza? Igual que eu fiz no outro, tá? Então, eu olho para esse número aqui. O nove, ele é maior que três vírgula dezesseis. Com isso, a ordem de grandeza vai ser igual a dez elevado a doze. Soma mais um ou não precisa somar mais um? Soma mais um ou não precisa somar mais um? Soma. Soma mais um. Então, aqui vai ser dez elevado a treze quilômetros, tá? Resposta é essa que torna essa alternativa verdadeira. Fala, Marcélia! Conseguiu, Marcélia? Eu não consigo entrar ainda. Vamos lá, ela vai entrar. Galera, essa questão, de boa, tranquilo, tá? Como é que passa de hora para segundo, de segundo para hora? Sapo. Aqui passando de minuto para hora, a gente teve que dividir por 60, aqui dividir por 3600 para passar de segundo para hora. Lembrar que um eletro-volt equivale a essa quantidade aqui de energia, de joule, tá? Pode ser cobrado para você numa questão de física dinâmica, de física dinâmica, numa questão de física moderna. Passar quilômetro-hora para joule, tá? É só você pegar esse H aqui, que é a hora e transformar em 3600. Então, vai pegar esse valor e multiplicar por 3600, tá? Se você pegar esse valor e multiplicar por 3600, você passa de quilowatt-hora para quilojoules. Beleza? E eu não vou te considerando que é a questão e você não dá mole aqui na hora de calcular esses segundos aqui. Se quiser desse jeito, vai perder um tempinho aí fazendo conta. Então, galera, a primeira questão foi... Varro, tranquilo, saco, pode apagar? Pode passar? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Sem comentários? Dá aquele espaço aí para você verificar direitinho. Tranquilo? Paguei, hein? Então, 73 de gabarito, letra A. E aí, começou bem? Começou dando mole nessa questão? Não tem problema, não. Como é que você está? Então, vamos agora para a próxima questão, tá? Vamos andando aqui para a próxima questão, questão número 74. Eu botei... Agora que eu estou vendo aqui, eu botei a numeração 1, 2, 3, 4, 5... Como é que está aí para vocês a numeração? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou está 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 7? Eu estou com o material aqui. Deixa eu ver como é que está aqui para vocês. Ah, está 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Então, está aqui para a sequência. Então, aquela questão é o número 1 e essa questão agora é o número 2, tá? Eu botei a sequência partindo do 1, né? Então, aquela era o número 1, agora a gente vai fazer a questão número 2. Show de bola, gente. Obrigado. Então, questão número 2, tá? E a questão número 2, gente? Tem duas formas de resolver, tá? Eu vou resolver essa questão de duas maneiras, tá bom? Uma maneira que os alunos geralmente se confundem um pouco, mas a gente vai fazer bem devagar para vocês entenderem, tá? E outra maneira que seria um bisuzinho que dá para fazer por ela também. Tá? Então, eu vou resolver essa questão duas vezes. E aí, o teu gabarito? Você marcou o quê? Isso, Alê! Isso aí! A segunda maneira é essa maneira. Exatamente. Essa é o bisu, tá? Então, eu vou fazer fora do bisu que você já fez por proporção. Eu já achava essa primeira maneira chata, tá? Mas eu vou tentar, eu vou resolver desse jeito também e depois eu vou resolver por proporção, tá? Depois eu vou mostrar aonde estava o gatilho que dava para fazer por proporção, tá? Então, vamos fazer aqui pela primeira maneira. De um mesmo ponto, do alto de uma torre de 100 metros, então, eu tenho aqui, tá? Uma torre, e essa torre tem 100 metros de altura. Torre e bola, 100 metros. Beleza! Parar? Abandona-se do repouso, primeiramente, um corpo. Então, eu abandonei aqui um corpo, tá? Velocidade inicial igual a zero. Beleza? Depois, um outro. Depois de um segundo, o outro. Então, um segundo depois, o outro. Então, o que vai acontecer, gente? Vai ter uma segunda situação aqui, que esse corpo vai estar aqui embaixo e um segundo aqui vai estar abandonando outro corpo, que é o corpo B, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu abandonei o corpo, um segundo depois, eu abandono o outro corpo. Beleza? Até aí? Tranquilo? Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a distância entre esses corpos será 15 metros após o último corpo abandonado ter percorrido o pano. Então, o que ele quer saber é o seguinte, vai ter um momento que o de baixo vai estar aqui, o de cima vai estar aqui, a distância entre eles será de 15 metros e eu quero saber que distância vai ser essa daqui, tá? E o segundo vai ter andado do ponto aonde foi abandonado. A interpretação está de boa? A interpretação? Tinha um corpo, abandonei. Um segundo depois, abandonei outro. Aí eles vão caindo, né? Eles vão caindo em queda livre. Eles vão caindo em queda livre e vai ter um momento que esse corpo de baixo para o corpo de cima vai ter uma distância de 15 metros. Eu quero saber a distância que esse corpo de cima se deslocou. A interpretação, tranquilo? Show! Bom, o que eu vou saber? Eu sei, essa é a primeira forma de fazer, tá? Eu sei que aqui é a posição do A e eu sei que aqui é a posição do B. O que o exercício está falando para mim? que a posição que está o A que é essa posição aqui menos a posição que está o B vale 15 metros, tá? Primeira forma de fazer. Calma seu coração. 15 metros. O A ele andou tudo isso daqui num tempo T, tá? no tempo T. O A andou tudo isso ali no tempo T. Agora, gente, e o B? Tá? Se o A andou tudo aquilo ali num tempo T e o B foi abandonado um segundo depois, o tempo de B até chegar ali vai ser qual? Quem é que me ajuda? Preste atenção. o A andou tudo aquilo no tempo T. E o B que foi lançado um segundo depois? Ele vai andar tudo aquilo ali também no tempo T? Boa, Mário. Boa, Cecília. Ele vai andar tudo aquilo ali no tempo T menos 1. Essa é a primeira forma que eu vou resolver. Então, o que é da livre, tá? Vai ser 10 dividido por 2 dá 5 T ao quadrado menos 5 só que aqui eu vou colocar o tempo do B que é T menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a T. Essa é a primeira maneira de resolver. A física, todo mundo entendeu? Agora, a matemática, gente, a matemática vocês são melhores do que eu, tá? Então, aqui vai dar 5T ao quadrado aqui vai dar menos 5 vou resolver lá dentro do parênteses quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo tudo isso vale 15. Então, vamos resolver aqui 5T ao quadrado menos 5T ao quadrado mais 10T menos 5 é igual a 15 corta aí esse menos 5 mais 5T ao quadrado vai ficar que 10T é igual a 20 logo T é igual a 2 segundos acabou? Não! O que eu quero descobrir é quanto que esse cara aqui andou não é isso? então vou ter que pegar a função dele SB vai ser igual a 5 que multiplica T menos 1 ao quadrado SB é igual a 5 que multiplica 2 menos 1 ao quadrado tá? 5 que multiplica 2 menos 1 dá 1 ao quadrado dá 1 5 metros então gente esse x aqui vale 5 por menos essa é a forma que geralmente a galera faz tá? mas tem uma outra forma muito mais rápido pra fazer tá? e aonde tá o gatilho pra eu poder saber que essa outra forma é mais fácil? qual é essa outra forma? proporção de galileu tá? se você enxergou que essa questão pode ser feita por proporção de galileu você sabe que essa questão é muito mais rápida do que fazer todo esse trabalho matemático mas agora Cecília fez da primeira forma show de bola Cecília agora vê a outra maneira vê se você consegue pegar essa outra maneira qual é o gatilho que essa questão deu eu acho que a lei fez por proporção qual é o gatilho que essa questão deu que dava pra fazer por proporção qual foi o gatilho que essa questão deu? quem fala pra mim qual foi o gatilho Gabi Ale Cecília Jéssica Isabela Letícia Marcele Marcos Mário vou Ale o tempo de diferença entre eles é um segundo de queda tá? então lembra quando esse aqui tá no início esse aqui vai tá um segundo depois esse aqui vai tá um segundo depois esse aqui vai tá um segundo depois sempre quando isso acontece e ele fala que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado essa distância aqui do primeiro segundo vale 5 metros essa distância aqui tá no segundo segundo vale 15 metros essa distância aqui no terceiro segundo vale 25 metros no quarto segundo 35 e assim vai olha que interessante esses corpos estão caindo pela proporção então essa posição do A aqui embaixo e aqui essa posição do B que é um segundo antes onde o A estava então quando a diferença entre essas distâncias de corpos em queda livre vale 15 metros é porque esse de cima tá ele já andou 5 metros mesma resposta achada até aqui e a letra que mata essa questão é a letra D D de dinâmica física dinâmica tá e aí foi lembrando que aqui ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo aqui ele vai estar com uma velocidade de 20 metros por segundo e aqui ele vai estar com uma velocidade de 30 metros por segundo tudo porque a gravidade vale 10 e aí é de 1 em 1 segundo aumentando a velocidade exatamente exatamente Marcos exatamente tá o gatilho seria o segundo após o outro exatamente Marcos esse é o gatilho tá 1 segundo de diferença de tempo e a gravidade também porque pra dar esses valores aqui tem que falar que a gravidade vale 10 tá exatamente então Cecília serviu pra lembrar também alguém mais fez por proporção alguém mais fez aí Isabela se a distância se for que é da livre tá tem que ser que é da livre tá vou colocar aqui situações ó como é que isso tá certo tem que ser que é da livre não pode ser lançamento vertical pra baixo tem que ser que é da livre o tempo tem que ser de um segundo e um em um segundo e aí a gravidade tem que valer 10 metros por segundo ao quadrado tá se isso tudo tiver acontecendo esses corpos eles sempre vão andar a cada um segundo essas distâncias tá no primeiro segundo anda 5 metros no segundo segundo anda 15 metros no terceiro segundo anda 25 metros primeiro segundo 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 terceiro segundo e o próximo seria de quantos metros gente repara que virou uma PA né uma PA de razão 10 se aqui é 5 aqui é 15 aqui é 25 e a próxima no próximo segundo seria quanto no próximo segundo seria quanto 35 e assim vai tá agora isso aqui tranquilo todo mundo entendeu como o Mário falou assim é bom que dá pra gente fazer uma revisão eu quero falar mais uma coisinha aqui tá falar não fazer vocês falarem mas quero saber se vocês entenderam as duas resoluções foi entendido as duas resoluções por que que aqui é T e aqui é T menos 1 geralmente tem aluno que se enrola aqui tá por que que aqui é T menos 1 opa caiu pois se esse caiu em T e esse tá 1 segundo depois pô se aqui andar 5 segundos aqui vai andar só 4 segundos ou seja o T menos 1 tá bom tranquilo o Mário falou ali se não tivesse essa informação do tempo o valor da gravidade fosse 9,8 seria mais pra isso fazer da primeira forma se não tivesse a informação sobre o tempo tá aí já poderia fazer da primeira forma que eu acho seria menos dor de cabeça se ele falar que a gravidade é 9,8 Mário tu caga pra essa informação coloca 10 tá bom porque aí você vai achar o valor aproximado se fosse 9,8 não seria 5 seria 4, alguma coisa mas as alternativas estariam com valores mais ou menos aproximados você saberia que a resposta seria acho que ia achar 5 mas você ia saber que é 4,9 alguma coisa tá mas se ele não falasse que era um segundo depois tá bom aí poderia dar ruim tá aí seria melhor fazer da primeira forma assim tá bom mais alguma pergunta mais alguma pergunta ficou claro Isabela você entendeu me perguntou ali em cima você entendeu Mário Marcos Marcele Lê Tranquilo Lê Jéssica de boa Gabi Cecília Lê Oi Show de bola olha só gente falando em proporção se ele falar que são tempos iguais tá mas ele não falar o tempo e se ele falar que é queda livre tá bom com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado ele falou que a gravidade vale 10 mas o tempo ele falou só que são tempos iguais tem também um bizu da proporção tá tem também um bizu tem também um bizu tá bom então se for queda livre e a gravidade for igual a 10 ele falar que for tempos iguais tem uma proporção também tá cada espaço disso aqui vai valer o que esse primeiro vai valer quanto segundo vai valer quanto terceiro vai valer quanto se ele não falar um segundo mas falar que é tempos iguais alguém sabe quanto que vale essa distância alguém sabe quem lembra boa isso aí aqui vai valer D aqui 3D aqui 5D e assim vai tá show de bola bem lembrado agora olha só uma pegadinha que geralmente vem em questão de proporção quando que ele anda em um segundo 5 metros quanto que ele andou no primeiro segundo 5 metros vou parar não vi diferença nenhuma calma quanto que ele andou no segundo segundo esse é o segundo segundo 15 metros quanto que ele andou em 2 segundos 20 metros entendeu a diferença agora quanto que ele andou no segundo segundo 15 quanto que ele andou em 2 segundos 20 entendeu a diferença olha só quanto que ele andou no terceiro segundo qual seria a resposta quanto que ele andou no terceiro segundo qual seria a resposta em um primeiro 25 metros terceiro segundo agora se ele perguntasse quanto que ele andou em 3 segundos tá quanto que ele caiu em 3 segundos aí qual seria a resposta 45 tá então cuidado com esse primeiro segundo 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 terceiro segundo em 1 segundo em 2 segundos em 3 segundos tá quando ele fala em ordinal é só naquele momento quando ele fala em cardinal né seria o que distância total beleza show tô apagando posso apagar tô apagando posso apagar posso apagar não pode foi todo mundo entendeu passei hein então questão número 2 e aí mais uma para a caixa mais uma para comemorar na hora que estiver corrigindo o gabarito ah então vamos lá qual é a sua aposta aí para é a proporção de galileu pode ser que caia a minha aposta vai ser mais genérica tá aposta que vai cair uma questão de queda livre aí eu coloquei uma questão de queda livre que envolve aquele lance de um segundo depois para você lembrar e na mesma questão também dá para fazer com proporção então em uma única questão de queda livre eu falei para você que premonição minha é queda livre que pode ser que cai com esse lance de um segundo depois e pode ser também que cai uma questão com proporção tá bom nem toda questão de atraso um segundo depois dá para fazer por proporção como assim parar não dá para fazer se um objeto cai em queda livre e outro for lançado verticalmente para baixo já não daria para fazer por proporção entenderam um objeto foi abandonado e o outro foi lançado vertical para baixo não dá para fazer por proporção porque aí nesse aqui a fórmula não teria velocidade inicial mas nesse daqui quando você fizer o sorvetão vai ter velocidade inicial tá aí você teria que fazer da primeira maneira como o Marcos falou como a Cecília falou tá eu só consegui fazer por proporção porque os dois foram abandonados os dois estão em queda livre safo tranquilo de boa pode partir para o próximo terceira questão terceira questão vamos e aí como é que foi o café da manhã de vocês a lei já falou que matou um boi foi que foi um assado né foi um assado ali parou para o tocinho isso aí show galera vamos lá tá vamos aí partir para a terceira questão e ver agora o que a gente acha terceira questão é uma questão de gráfico tá terceira questão é uma questão de gráfico eu vou fazer só uma parte do gráfico aqui e aí se ficar confuso a gente tenta desenrolar aqui de alguma maneira tá esse eixo vertical é o eixo da posição que está em metros e o eixo horizontal é o eixo do tempo que está em segundo e aqui ele faz uma parábola tá começando aqui dá uma exagerada aqui faz isso daqui aonde fala que aqui vale cinco tá só isso né ah tá ele fala que nesse momento aqui que é o eixo da parábola é no tempo um segundo show qual que isso aqui dá pra gente matar a questão e essa questão aí qual é a alternativa fizeram não fizeram antes de vocês me perguntarem antes que vocês me perguntarem parar dá pra descobrir tudo ali fazendo conta não tá a posição não dá pra descobrir fazendo conta tá tem que ser olhando para o gráfico senão estão faltando dados tá bom então vamos olhar aqui e ver qual é a alternativa tá o gráfico a seguir representa o movimento retilíneo de um automóvel que se move com aceleração constante durante todo o intervalo de tempo será que ele entra Cecília vamos ver galera que tipo de movimento é esse é um movimento ele falou que é retilíneo mas aí é MRU ou MRUV ele falou que está com aceleração constante então é MRUV ok beleza vamos continuar aqui a distância de maior aproximação do automóvel com a origem ele quer saber essa distância aqui tá de maior aproximação com a origem sua velocidade inicial ele quer saber a velocidade inicial e sua aceleração são respectivamente tá vamos ver olhando as alternativas gente eu já descarto uma tá eu já descarto a letra B o que como ele quer saber a posição de maior aproximação com a origem é essa daqui e aí pela alternativa só vai em 3,75 metros tá então a letra D está fora tá A B C B a letra D está errada estou de bola a letra D está errada até aqui tranquilo até aqui tranquilo show bom agora ele quer saber a velocidade inicial e a aceleração né gente pensa comigo aqui o tempo o tempo está passando e as posições estão diminuindo tá então a velocidade inicial ela vai ser positiva ou negativa ó o tempo está passando e a velocidade e ele está indo contra a trajetória se ele começou indo contra a trajetória essa velocidade inicial é positiva ou negativa negativa a parábola está com cavidade voltada para cima se a parábola está com a concavidade voltada para cima a aceleração é positiva ou negativa positiva por essa informação você elimina mais uma alternativa tá repare que na letra C ele está falando que a velocidade inicial é negativa e que a aceleração e que a aceleração também é negativa não está errado a aceleração é positiva com isso ficamos com a A e com a B tá com a A e com a B show ficamos com essas duas A e B agora eu tenho que descobrir que é ou a velocidade inicial ou a aceleração tá ou a velocidade inicial ou a aceleração quem é que você quer descobrir primeiro quem é que você quer descobrir primeiro para a velocidade inicial tanto na letra A como na letra B é menos 2,5 então nem preciso calcular a velocidade inicial é verdade mas vamos fazer a gente está corrigindo aqui vamos calcular a velocidade inicial tá eu sei que a velocidade inicial vai dar menos 2,5 mas se você fosse calcular a velocidade inicial que fórmula você usaria vamos ver agora quero ver agora quem é Parana Femlin se só vão me responder a resposta o que eu perguntei se você for Parana Femlin de verdade qual é a fórmula que eu posso usar para descobrir a velocidade inicial direto sem precisar da aceleração boa super poderosa tá bom o que é super poderosa delta S sobre delta T é V0 mais V sobre 2 essa é a fórmula que você usa no MRUV para descobrir alguma coisa sem precisar da aceleração e aí você faz daqui para cá faz daqui para cá tá você tem todas informações quem é o delta S de 5 até chegar 3,75 o delta S vale 1,25 tá na verdade vale menos né porque é final menos inicial tá final menos inicial vai dar 1,25 daqui para cá ele gastou 1 segundo a velocidade inicial que eu quero descobrir a velocidade final aqui no vértice da parábola a velocidade final vale quanto zero que é a hora que ele muda de sentido então a velocidade final é zero dividido por 2 então aqui vai dar 1,25 esse 2 passa para lá multiplicando velocidade inicial vale menos 2,50 ou 0,5 metros por segundo galerinha de boa ou não fala comigo se você entendeu até o momento tá até o momento todo mundo entendeu Gabi tá quietinha hein Gabi Jéssica também tá quietinha tranquilo Isabela Lê tá quietinha Marcelo de boa saco até aqui tranquilo agora a gente vai calcular a aceleridade a aceleração que fórmula você usou para calcular a aceleração que fórmula você usou para calcular a aceleração que fórmula você usou para calcular a aceleração e agora gente e agora agora que é o x da questão né porque se eu tô com a letra A e a letra B que fórmula você usou para calcular a aceleração sorvetão você usou sorvetão é isso Mário ali eu usou voate tá vamos ver o que aconteceu tá com o sorvetão do Mário vamos ver eu vou fazer pelo voate tá primeiro vou fazer pelo voate velocidade final velocidade inicial aceleração vezes tempo daqui pra cá a velocidade final é zero a velocidade inicial vale menos 2,5 a aceleração não sei daqui pra cá o tempo vale um segundo vou passar o menos 2,5 pra lá a aceleração vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado então gente tá vamos ver o que que aconteceu aí mas a nossa aceleração da positiva eu já sabia valendo 2,5 metros por segundo ao quadrado então a nossa resposta pra essa questão é a letra B é a letra B agora por que Cecília e Mário acharam a letra A vocês conseguiram ver ou vocês erraram porque se você usar o sorbetão vamos lá vamos usar o sorbetão o sorbetão mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração dividido por 2 T ao quadrado tá a posição final seria 3,75 a posição inicial seria 5 a velocidade inicial seria menos 2,5 o tempo seria tipo 1 segundo a aceleração sobre 2 eu não sei e aqui o tempo seria 1 quadrado vocês montaram desse jeito aqui foi desse jeito que foi montado foi desse jeito que foi montado se você acha que velocidade inicial é igual a aceleração tá certo Margo aqui ó acho que a interpretação foi errada a aceleração vale 2,5 e a velocidade inicial vale menos 2,5 um é o oposto do outro entendeu ó um é o oposto do outro tá se você fizer por aqui ó 5 menos 3,2075 vai dar menos 1,25 igual a 2,5 a dividido por 2 no quadrado dá 1 aqui é menos né aqui quando for pra lá fica mais vai ficar 2,5 menos isso vai dar 1,25 é igual a a sobre 2 passo 2 pra lá a é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado eu acho que não foi nem matemática mas eu acho que foi pela tua interpretação eu acho que como você acha o pô velocidade inicial é igual a menos a mas aqui é menos a sobre 2 será que foi isso? dá uma olhada aí pra gente poder ver se a gente não cometeu novamente esse erro tá mas a resposta é letra B dúvidas na questão gente quero as dúvidas isso é 2B0 é igual a menos 2A até aí também daria de boa porque você ia contar os dois do outro lado B0 é igual a menos A isso tá certo tá B0 é igual a menos A isso aqui é uma verdade tá quanto que é B0 B0 é menos 2,5 menos quanto que é o A 2,5 então isso aqui tá certo isso aqui tá certinho tá eu não tô conseguindo enxergar como é que vocês conseguiram achar 1,25 que é a metade de 2,5 tá vê aí galera tranquilo então descobrimos qual é a posição mais próxima à origem descobrimos quanto que vale a velocidade inicial pelas superpoderosas e descobrimos quanto que vale a aceleração tanto pelo voátil como pelo sombretão tranquilo tranquilo de boa fala aí pra mim se tá tranquilo se podemos seguir Alê Cecília Gabi Jéssica Isabela Ramos Grande Lê Marcelo Onassis Marcos Vinícius e Mário César de boa tranquilinho beleza Mário tá faz depois aí outra coisa que eu queria falar com vocês aqui gente número assim poxa fica parecido só para lá só para lá agora que fala dessa fórmula só para lá agora que fala dessa fórmula eu não sei se tem outro professor de você que também fica batendo tanto na tecla da importância dessa fórmula aqui entendeu não sei se vocês que fazem outro cursinho de física ou vocês que já fizeram outro cursinho de física tem algum professor que bate tanto nessa tecla aqui tá das superpoderosas gente ela ajuda muito tá ela ajuda muito não fica assim ah só para na agora que fala dela vou cagar para ela não faça isso eu já vi gente batendo cabeça resolvendo questão quando eu falo gente batendo cabeça resolvendo questão são professores tá são colegas e poxa eles poderiam ter feito muito mais rápido se eles lembrassem dessa junção das duas velocidades médias tá então não menospreze tá MRUV você tem que achar alguma velocidade inicial e não tem aceleração cara aqui pode ser o caminho tá 98% das vezes aqui é o caminho show bom bisu demais bisurado demais show de bola tá então vamos lá repara que a maioria das questões quando é de gráfica a gente usa essa fórmula tá a maioria das questões quando é de gráfica a gente usa então vá para a prova com essa fórmula bem afiada aí tranquilo? passei? então vamos lá então uma questãozinha de MRUV então MRUV também é com aposta para sim MRUV em gráfico é minha aposta tá MRUV gráfico já pensou cair um gráfico parecido com esse? já pensou cair um gráfico parecido com esse? vai ser bisu demais é ó se eu não acertar acertar 70% eu não considero isso aqui premonição tá bom? se eu não acertar 70% eu não considero isso aqui premonição tá e a lei tá comigo também tá achando também que vai cair tá aí agora questão número 4 eu vou ter uma questão tipo Enem tu és da banca eu gosto de tu és da banca eu gosto disso aí ai sou não tô com criança também tô gente questão número 4 tipo Enem tá você deve ter lido a questão tá e eu não vou ler a questão toda eu só vou ler até a parte que interessa pra gente e põe ele aí nisso né eu vou ler só a parte tá então tem essa toda essa parte o funcionamento do motor é um carro que foi elaborado pra gerar sua própria energia com o intuito de alimentar diversos equipamentos a bola do blá 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 aí tem uma parte que ele começa a me interessar tá eu vou já partir pra essa parte então essa parte aí de 14 volts 12 volts eu não preciso saber nada disso tá bom o que você precisa saber é essa parte aqui ó a figura mostra a polia do alternador ligada a polia do motor por uma correia não vou fazer o desenho se você sentir dificuldade eu faço de modo que o movimento de âmbito esteja simultâneo então a correia ali vai fazer todo mundo girar ao mesmo tempo né tanto a polia do alternador como a polia do motor vamos girar ao mesmo tempo beleza considere que a polia do motor a polia do motor tem o raio então o raio do motor não é a polia do motor tem um raio três vezes maior que o raio da polia do alternador no momento eu vou escrever todo mundo aqui vai ficar bem claro depois eu vou contar só o N e o A tá então o raio do motor é três vezes o raio do alternador até aqui de boa gente até aqui tranquilo essa interpretação apesar de ser uma questão tipo ENEM a resolução dela é bem tranquila né quando eu tenho polia acoplada por correia qual é a fórmula que tem que vir na sua cabeça qual é a fórmula que tem que vir na sua cabeça qual é a fórmula que tem que vir na sua cabeça Rafa muito bom tá Rafa raio de A frequência de A deixa eu botar o papel de A raio de A frequência de A é igual raio de B vezes frequência de B raio de C frequência de C e aí vai né a gente chama de Rafa eu vou chamar esse A aqui de raio do alternador frequência do alternador e aqui eu vou chamar de raio de motor frequência de motor Rafa não inverti não tem problema não tá quem é o raio do alternador é o RA mesmo tá e ele fala na questão o que nesse caso quantas rotações por minuto a polia do alternador irá realizar quando o motor girar 3.000 RPM então ele me deu a frequência do motor ele me deu a frequência do motor ele tá querendo saber a frequência do alternador tá quantas rotações por minuto a polia do alternador irá realizar quando o motor girar 3.000 RPM R.000 RPM show então a frequência do alternador é o que eu quero descobrir raio do motor é 3 vezes o raio do alternador raio do motor é 3 vezes o raio do alternador e a frequência do motor vale 3.000 então apesar de ser uma questão com texto longo a resolução dela pra quem sabe o Rafa é bem tranquilo tá então a frequência do alternador vale 9.000 RPM tá bom show se ele quisesse descobrir em RPS como é que você faria tá como é que eu passo de RPM pra RPS quem é que lembra como é que passa de RPM para RPS como é que eu passo aqui de RPS pra RPM e RPM pra RPS como é que eu passo divide por 60 né então aqui eu divido por 60 e aqui eu multiplico por 60 tá então se ele quiser se passar pra RPS era só dividir esse valor aqui por 60 bom aí você ia cortar aqui ia cortar aqui e ia dar por 2 por 3 daria 300 por 3 daria 2 150 caps se você quiser resolver isso aqui show de bola tranquilo show dúvidas 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 RPM pra RPS divido por 60 RPS pra RPM multiplica por 60 apesar de ser uma questão tipo ENEM é uma questão tranquila além da Rafa gente além da Rafa existe mais duas formas que são o cálculo está invertido R do motor e R do alternador 3R o raio do motor é 3 vezes o raio do alternador tá é o que ele está falando aqui no texto ó olha o que ele está falando no texto considere que a polia do motor tem raio a polia do motor tem raio 3 vezes maior que o alternador tá então o motor ele é 3 vezes maior que o alternador então o motor é 3 vezes maior que o alternador vê se você entendeu o motor que é a polia maior do motor é 3 vezes maior que o alternador Show Isabela Tranquilo Gente Algumas informações aqui Alguma revisão ativa aqui Nesse tipo de acoplamento O que é igual de uma folia para outra? Show de bola Isa O que é que é igual de uma folia para outra? Velocidade linear Isso aí A velocidade linear do motor É igual a velocidade linear do alternador Show de bola Além do Rafa Se o exercício me desse o período Aí eu usaria como? Usaria o Rafa, né? Se frequência está em cima, período está embaixo Raio de A sobre período de A É igual raio de D sobre período de D Tá? E se ele me desse velocidade angular Eu poderia usar um ara E aí ficaria desse jeito aqui Lembra que frequência e velocidade angular São diretamente proporcionais Então se frequência está em cima Velocidade angular também está em cima O período fica embaixo Porque ele é inversamente proporcional Para a frequência, tá? Então se frequência está em cima O período está embaixo Então Essa informação Essa informação Essa informação E essa informação Elas são muito úteis Quando são questões de folias interligadas Show? Dúvidas? Fala para mim As dúvidas Vou sair daqui de perto Para você dar uma olhada Vê aí com calma Zero pane Pode continuar Zero pane Então vamos para a questão Número 5 Mete? Boa! Questão número 5 Tá? Questão número 5 É uma questão de gráfico Gente Tá? Questão número 5 É uma questão de gráfico Ele fala Três pontos de intensidades Iguais a 5 newton Do jeito que está aqui Orienta-se de acordo Com o esquema abaixo O módulo da força resultante Das três em newton Então galera Eu estou muito confiante Que vai cair em MCU Tá? Uma questãozinha assim De folia Dê uma olhada também Naquela folia Com o mesmo eixo Tá? Vê se tua memória Está bem ativa Em relação a aqueles tipos De questões E outra questão também Que poxa É minha aposta Muito certeira Tá? São questões Relacionadas a vetores Tá? Questões típicas De vetores Eu sei que pô Existem várias questões Que eu posso usar O conceito de vetor Mas tem questões Que são típicas de vetores E eu estou sentindo falta Dessas questões Então galera Qual é a primeira situação ali? O que eu tenho que fazer? Ele não quer saber A força resultante Eu tenho que pegar Aquela força que está Inclinada E fazer a decomposição Tá? E aí nesse caso Você vai seguir Esse papel quadriculado Que ele deu Tá bom? Seguindo esse papel Quadriculado Quanto que vale Essa força Aqui na horizontal Seguindo esse papel Quadriculado Quanto que vale Essa força Que está aqui Na vertical Consegue falar pra mim? 3 e 4 Todo mundo concorda? Ficou assim? 3 e 4 É isso mesmo? Confirma aí É desse mesmo? 3 e 4 E agora Eu faço as contas Em cada uma Nas suas direções Né? A resultante é que Eu tenho 5 pra cima E 4 pra baixo Eu vou ter 1 pra cima 1 milton pra cima Eu tenho agora 3 pra esquerda 5 pra direita Eu vou ter 2 pra direita 2 milton pra direita E agora O que que eu faço? Chamo minha mãe Peço socorro Peço pra ir ao banheiro E o que que eu faço agora? Pitágoras, né? Mas antes Vamos ver pra onde Vai ficar a resultante Vamos ver pra onde Vai ficar a resultante Se eu tenho 2 vetores Unidos pela origem A resultante Sai da Origem Então se ele perguntasse A direção E a resultante Da força A resultante Seria Nordeste Não é? Está ali apontando Pro nordeste Todo mundo concorda? Show de bola Agora eu vou resolver, né? Força resultante Ao quadrado É igual a 1 ao quadrado Mais 2 ao quadrado Fazer rapidinho aqui, tá? Força resultante É a raiz quadrada De 5 Tá? 1 ao quadrado Do quadrado 4 4 mais 1 5 Raiz quadrada De 5 milton De boazinha Tranquilo Ah, gente Vamos lá Quero ver aqui A questão já matou, tá? Qual é a resposta Dessa questão? A outra Eu nem falei, né? Na outra A resposta Era a letra C 9 mil E nessa A resposta É a letra B Tá? Letra B Uma coisa que veio aqui na minha cabeça Quero ver se vocês sabem Uma coisa que veio aqui na minha cabeça É muito comum a EA Querer que você saiba Essas raízes aqui de cabeça Tá? É muito comum a EA Botar exercícios Pra você já saber Essa raiz de cabeça No final, tá? No meio da conta Você mantém a raiz Aí lá no final Na resposta final Você pega esse valor Nessa raiz que você achou E você pega o valor aproximado Se cai isso Pra descobrir o valor Pra pegar o valor aproximado Numa resposta final Dessa daqui Vocês saberiam de cabeça Quanto que dá? Essa daí É aquela 2 ou 3 mais fácil Da física na prova Tomada, né, Marcos? Boa, tá? Então a raiz de 2 É aproximadamente 1,4 Raiz de 3 É aproximadamente 1,7 E raiz de 5 Ah, peguei vocês agora, hein? E a raiz de 5 Quanto que dá, gente? Aproximada Pode jogar a calculadora aí e fazer Faz aí Aí não esquece mais É 2,2 É 2,2 É 2,2 Mas se você fizer com 2,3 Também é a tua resposta Show, Jéssica? Beleza? Então é isso aí, galera Tá? Isso aqui pode ser útil pra você em alguma questão Tá bom? De boazinha Tranquilo Aí você não fica perdendo tempo E aí você não fica perdendo tempo Tentando descobrir Você já sabe aqui Que o Paranaguá te lembrou Tá bom? 1,4 1,7 2,2 Mas 2,3 Também sai de boa, tá? Se você botar assim na prova De boa, tranquilo Beleza? A questão 6 Estou tentando até agora A 4 e a 5 Pode apagar? A 4 e a 5 Pode apagar? Ah, deixa eu fazer uma pergunta Quem é que Desistiu de fazer a questão 4 Pelo tamanho do texto? Teve alguém que caiu nessa? Caraca, o texto é muito grande Estou me enrolando Vou pular Alguém caiu nessa? Não Muito bom Aqui Sem medo de ler questão, né? Sem medo de ler E galera Cuidado nessa questão aqui De vetores Tá? Que é a que ele fez Pela sombra Mas se fosse ângulo Tá? Lembra A componente Que estiver perto do ângulo Você usa cosseno A componente Que estiver Separada do ângulo Você usa Seno Tá bom? Não esqueçam de fazer Essa decomposição Para poder resolver Esse tipo de questão Tá? É uma aposta minha Que cai uma questão Dessa No plano Cartesiano Para você resolver Tá bom? É uma aposta minha Então se você tem Um pouco de dificuldade Dê uma olhada aí Nesse tipo de questão A gravidade Hoje está com tudo Gente A aceleração da gravidade O campo gravitacional Está puxando tudo Aqui para baixo Então vamos agora A questão número 6 Que é a questão Que a Cecília Está até agora Para resolver Então vamos lá Cecília Vamos ver A Lê também Achou essa questão estranha? Tá vendo? Isso é interessante Gente Olha só A gente tem um mundo aqui Com quantos alunos Mais ou menos? 9 3 6 7 8 9 alunos Acertei E aí De 9 Já tem uma galerinha Que já está mostrando Que tem dificuldade Nessa questão Tá? A Aleixa falou Que achou a questão estranha A Cecília Falou que está até agora Fazendo a questão Essa cita Eu demorei nela Entendeu? Então vocês conseguem reparar Que se vocês que estão preparados Vocês conseguem ver Que a mesma questão Que você tem dificuldade Outro também tem Lá na prova É a mesma coisa Tá? Na prova É a mesma coisa Então Se você conseguir resolver De boa Ótimo É ponto na frente Agora Agora Se você estiver perdendo Muito tempo Relaxa Se você está tendo dificuldade O homem também vai ter Tá? É claro Você tem que tentar resolver Mas Se a questão Que estiver fazendo Você perder muito tempo Seja malandro Passa para a próxima Tá? Depois você volta nela Se der tempo Tá bom? Ó Tem a Isa também Entendeu? Então É isso aí É nessa linha Tá? Agora Vamos resolver De uma forma Que Você falasse Poxa Pará Era isso Eu vou falar Era isso Tá? Bem devagar Com calma Com todos os conceitos Que vocês têm Tá bom? Vamos resolver Essa questão Tá? Vou botar aqui Meu desenhinho Aqui também Tá? E questão Com bloquinho É a posta minha Para essa prova Tá bom? Então vamos lá Os blocos De massas M1 e M2 Estão conectados Com o fio ideal Que passa Para uma polideal Como mostra A figura 2 Que é essa daqui Os blocos Possuem a mesma Massa 4 kg Tá bom? Então aqui É 4 Kg E aqui também É 4 kg Beleza? São liberados Do repouso Então a velocidade Inicial É zero São liberados Do repouso Com o M1 A meio metro Da linha horizontal Com o M1 Que é esse cara aqui A meio metro Da linha Horizontal Bom, gente Aqui é a primeira fase Que a galera Já se enrola Por quê? Tem gente Que lê tão rápido Vai ter alguém Querendo participar Perfil para estudar Não sei quem é Depois a pessoa Fala aí quem é Alguém entrou aí Com perfil para estudar Perfil para estudar Depois tu fala Para mim teu nome Seja bem-vindo Perfil para estudar Qual é seu nome? Eu também acho Eu também tô achando Que é ele Depois perfil para estudar Fala seu nome aí Seja bem-vindo Tá? Desculpa aí a brincadeira Mas seja bem-vindo Perfil para estudar Bom, deve estar tímido Ou tímida Depois vai falar aí Para a gente Então vamos continuar aqui Gente Muita gente já dá mole Nessa parte aqui Da questão Por quê? Porque ele deu Essa informação Não através de número Ele deu essa informação Através de texto E às vezes O aluno tá lendo Que um negócio tão corrido Procurando informações Que ele passa A batida aqui Tá? Ele passa a batida aqui Então cuidado, tá? Se aqui você não tinha reparado Você já deu mole Aqui na hora da leitura Tá bom? Alguém Fala Pedro Seja bem-vindo Pedro Você que é o amigo Do grande Mário Pedro e Mário Dá pra fazer uma dupla sertaneja hein? Pedro e Mário Show de bola Seja bem-vindo Seja bem-vindo, tá? Não sei se o Mário Te passou já o PDF Se passou perfeito Se não passou Ele vai te passar agora E qualquer dúvida Continuar o texto, tá? Então o M1 tá a 0,5 Da linha horizontal O plano possui Uma inclinação De 30 graus Então aqui vale 30 graus Tá? E o coeficiente de atrito cinético Entre o bloco B Entre o bloco B e o plano Vale 0,1 Então o M1 vale 0,1 Assinar a alternativa que corresponde ao valor aproximado do tempo Para M1 Atingir a linha horizontal Até aqui De boa Tranquilo Safo Até aqui, tranquilo Gente Esse corpo Junto com o conjunto Ele foi abandonado Então a velocidade inicial desse corpo É 0 Concorda? Então esse corpo Ele vai caindo Não é? Qual é a fórmula Que tem tempo Que você consegue descobrir Esse tempo de queda Tendo a altura Qual é a fórmula? Aí que tá Aí que mora o perigo Aí blá 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 Aí que não Eu não sei cantar essa música não Mas aí que mora o perigo Tá? Tá meio certo Porque realmente Essa fórmula Que eu vou usar Só que eu não posso usar A aceleração da gravidade Por que é que eu não posso usar A aceleração da gravidade? Caiu, Mário Caiu sim E essa não é da EA Mas essa já caiu parecida sim Por que que eu não posso usar A aceleração da gravidade? Gente Porque esse corpo Ele não tá solto Em queda livre Ele foi abandonado Mas ele tá preso A outro corpo Uma coisa É eu me jogar do avião Outra coisa É eu me jogar do avião Tendo alguém pendurado Ainda lá no avião E eu vou ter que arrastar Essa pessoa Tá? Então não tá sendo Uma queda livre Tá caindo Mas tá caindo Arrastando alguém Então essa aceleração aqui Será a aceleração Do movimento Tá? Então eu preciso descobrir A aceleração Do movimento Isso aí, Marcos Tem que descobrir A aceleração do movimento Então Vamos descobrir A aceleração do movimento Força resultante É massa Vezes aceleração Agora vem comigo, gente Aqui Eu tenho 40 N Aqui Eu tenho P seno De 30 Quanto que vai valer P seno De 30? P seno De 30 Vai ser 40 Vezes Meio Vai dar 20 N Tá? Então aqui Vale 20 N Que é o P seno Vou acertar 20 N Ah, Pará Aqui também tem tração Aqui também tem tração Mas como é que Genovis Paranágua faz? Essas trações Se anulam matematicamente Então já anulo aqui Tá? Ah, Pará Aqui tem A normal E o P coceano Que também se anula Tá faltando mais alguma força, gente? Tá faltando mais alguma força ali? Ah, tá faltando o FAT Não é? Então, Cecília A aceleração Seno da gravidade Eu só posso usar essa fórmula Deixa eu voltar O que a Cecília falou Eu só posso usar essa fórmula Quando o objeto Ele cai sem ninguém Sem atrito Sem nada Eu coloco no plano inclinado Ele simplesmente cai Tá? Aí a aceleração É Gravidade Vezes o seno do ângulo Tá bom? Show? Tranquilinho De boa Então não posso ir por ali Eu tenho que montar mesmo, tá? Então tem que descobrir a FAT, né? Vamos descobrir quanto que vale a FAT Galera Outra coisa Eu tenho um peso de 40 pra cá E um peso de 20 pra cá Então eu sei que o movimento vai ser pra esquerda Logo a FAT vai ser pra direita Primeiro coloque essas forças Pra saber pra onde é o movimento Pra depois colocar FAT Tá? Eu tenho que saber o movimento primeiro Pra depois colocar FAT Porque FAT de arrasto fica contra o movimento Beleza? Então agora eu vou descobrir quanto que vale FAT Que é o P Cosseno de 30 Vezes Mi Né? Mi vezes normal Que vai dar 40 Quanto que vale o cosseno de 30? Ele mandou considerar algum valor O cosseno de 30 mandou considerar 0,8 Tá? E o Mi 0,1 Tá bom? Esse 0 vai fazer a vírgula Não dá uma casa aqui 4 x 8 4 x 8 32 x 0,1 3,2 mil Então FAT vale 3,2 mil De boa? Sim ou não? De boa? Sim ou não? De boa? Sim ou não? Tranquilo? Alguém tem uma pergunta aqui Que deixa eu ver O FAT sempre se opõe a maior força Vou explicar O FAT se opõe o sentido do movimento Se não me engano É isso aí, tá? Então vamos lá Primeiro eu desenho as forças Que estão puxando pra cada lado Tá? Se a maior força resultante Deu pra esquerda O FAT vai ser contra ela Então nessa tua ideia aí Tem sentido, tá bom? O FAT vai sempre se opor A maior força resultante Tá bom? Então onde tem a maior força resultante? Pra cá Então o FAT vai ser pra cá Tá? E aí é também o que o Mário falou Pô, se a maior força resultante É pra cá Então o movimento Vai ser pra cá Então a FAT tá pra cá Como no exercício Ele já falou Que esse bloco vai cair Então já sei Que o movimento é pra lá E já sei Que a FAT é pra cá Show? Então de boa Tranquilo agora Na hora foi complicado Então galera Como é que eu vou fazer Essa força resultante? A força resultante Vai ser 40 Menos 23,2 E aqui É a massa total Porque eu tô fazendo Todo mundo É a massa total Tá? 8A Então 40 Menos 23,2 Vai dar quanto? 16,8 Tá certo? 16,8 Vai dar 24 Vai dar 40 Então a aceleração Vai ser 16,8 16,8 Dividido por 8 Tá? Aqui vai dar 2 Aqui vai dar 1 Menos por segundo ao quadrado Achei a minha aceleração Agora que eu achei a minha aceleração Eu consigo descobrir isso daqui 0,5 2,1t ao quadrado Sobre 2 Pega esse 2 Passa pra lá Multiplicando Vai dar 1 sobre 2,1 Igual a t ao quadrado T Vai ser a raiz quadrada De 1 sobre 2,1 Isso aqui Se você fizer a conta aí Vai dar aproximadamente 1 dividido por 1,4 Olha a conta A gente precisa saber a raiz quadrada de 2 De 2 é 1,4 Então aproxima isso aí Tá? Então vai ser 10 dividido por 14 Tá? 10 dividido por 14 É a mesma coisa que 5 Dividido por 7 Que dá 0,71 Nossa, fiz uma volta aqui do caramba, né? Já dividi aqui direto Já dá um resultado Ou aqui ia dar 0,5 Isso também já chegaria nesse valor aí Tá bom? Então acho que eu dei uma alongada aqui Pra poder tentar ficar mais fácil Mas eu acho que seria mais fácil Ou seja, por aqui mesmo Já achar o 0,71 O aproximado Então o tempo é 0,71 Que é a letra C E aí, galera Qual foi a sua maior dificuldade nessa questão? Fala pra mim Foi interpretar a questão? Foi ver o lance da aceleração Pra saber se era 2,1 mesmo? Qual foi a sua maior dificuldade Pra poder resolver essa questão? Então, gente Olha só Numa única questão A gente botou bloquinho A gente botou força de atrito A gente botou uma situação de cinemática Tá? Numa única questão A gente botou várias coisinhas aí Pra gente poder relembrar Eu gosto de questões igual a essa Show, Jess A Jessica gosta de mim Sou primeiro Show, Jess Que boa Tranquilona Então, gente Dúvidas? Tá? Então A Leandro falou Que ela conseguiu achar a aceleração Depois ela falou assim O que eu faço agora com a aceleração? Não é? Então é essa parada aí Tá? Se ele cortasse a corda Ia cair com a aceleração da gravidade Quando ele não cortou a corda Cuidado que a aceleração aqui É a aceleração do movimento Pode passar Mantém Passa direto E copasso Pode passar Pula Foi Estou esperando vocês, tá? Perdão pelo espervo Borelos Vamos lá Borelos Espirrei baixinho Para não assustar vocês Geralmente o meu espirro é bem alto E aí? Quem tem espirro alto aí também? Saúde Obrigado, Alê Ai, ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que é essa tinta O fozinho que sai dela Quando apaga Me dá alergia Feriadão, gente Ó o feriado Feriadão Dia 15 de novembro Ó o feriado gostoso Então vamos lá para a questão número 7 E aí, gente Até o momento Tá de boa Tá tranquilo Tá conseguindo Aparar as arestas E aí, como é que você tá? Até o momento Coloquei uma outra Questãozinha Com plano inclinado Porém Uma outra pegada Certo? Então vamos ver aqui Uma esteira rolante Transporta 15 caixas Então eu não vou desenhar aqui As 15 caixas Tá Mas aqui eu tenho 15 caixas Tá bom? 15 Caixas Tá Pode ser que eu tenho 15 caixas ali De bebida Por minuto Tá Então esse transporte É feito no tempo De um minuto Então de bola De um depósito Do subsolo Até o andar térreo Então Para lá Que é o movimento Tá Para lá Que é a velocidade Até aí De tranquilo? A esteira tem comprimento De 12 metros Vou botar aqui O comprimento Da esteira Tá 12 metros E morre com velocidade Constante Galera Quando ele fala Que a velocidade É constante O que ele está querendo Falar para você? Vamos lá Malandrás Quando ele fala Que a velocidade É constante O que ele está querendo Falar para você? As cartas Da série transportada São colocadas Com a velocidade Da esteira Tá Então Para poder Não ter inércia Para manter a inércia Ele coloca Com a mesma velocidade Na esteira Tá bom? Se cada caixa Pesa 200 newton Peso De cada Caixa 200 newton Show? Peso de cada caixa 200 newton O motor aciona O motor que aciona Esse mecanismo Deve conhecer Uma potência De Ele quer saber O valor Da potência Dessa estrela Galerinha Dúvidas? Parar Trabalha Fazer direitinho Por sono Só Eu só uso Se o corpo Tiver na horizontal Caso faça o ângulo Tipo plano inclinado Eu uso TMGH Depende Eu vou fazer Das duas maneiras Ali Eu vou te mostrar Das duas maneiras Do trabalho Tá? Então Segura tua pergunta Para a gente ver Se eu consigo responder Na ação Beleza? Eu vou resolver Das duas formas Então Tá? Eu estava aqui na dúvida Se eu ia resolver Das duas formas Mas Agora Você me deu a certeza A certeza Que eu tenho que resolver Das duas maneiras Tá bom? Vou pensar das duas maneiras Tá? Vamos lá Eu quero saber potência Gente Como é que eu calculo potência? Como é que eu calculo potência? Potência É trabalho Sobre o tempo Show de bola Tá? Esse trabalho aqui Pode ser O trabalho Da força peso Tá? Ou Pode ser O trabalho Da força Motora Tá? Das duas formas Vai dar certo Das duas formas Vai dar certo Tá? Então Vou calcular Primeiro O trabalho Da força peso O trabalho Da força peso É M G H Esse M G É o peso Total Tá? É o peso Total Cuidado Cada caixa Tem 200 Só que são 15 caixas Então Quanto que vale Esse peso Total? Vale 2 vezes 15 30 3 mil Nílton Então O NG Aqui vale 3 mil Agora Eu tenho que descobrir Quanto que vale Essa altura Que essa bodega Tá subindo Me ajudem aí Gente O ângulo É de 30 graus Certo? Ele falou Olha Que faz com a horizontal 30 graus Isso aqui É um triângulo Retângulo Quanto que vale O cateto Que é oposto A Quanto que vale O valor Do cateto Que é oposto Ao ângulo De 30 A metade Da hipotenusa Então vale 6 Então Nosso trabalho É 3 vezes 6 18 18 mil J O que vocês acharam? De boa Vou pegar Esse 18 mil E jogar Aqui E dividir Pelo tempo Que é de 1 minuto Até aqui Tranquilo? Saco? Fala aí comigo Se tá tranquilo Até aqui Até esse momento Tá de boa Ale, Cecília Gabi Jéssica Isa Letícia Marcelo Marcos Mário E Pedro Não perfil Pra estudar É o Pedro Até aqui Tá sapo Agora eu vou Calcular Pelo trabalho Da força motora Gente Pra cá Tem o P seno De 30 Concordam Comigo? Quanto que vale Esse P seno De 30? Vai ser o Peso total Que é 3 mil Tá? Peso total Que é 3 mil Vezes o Teno Que é Meio Então aqui Vai dar 1500 Nilton Como a velocidade É constante A força resultante É zero Se pra cá Tem 1500 Nilton Quanto vale A força motora? Quanto vale Essa força motora? Pará Se pra cá É 1500 Pra cá Também vale 1500 Nilton Então eu descobri A força motora Então Trabalho É fazer Direitinho Com o solo Mas que ângulo é esse? Cuidado Cuidado Que ângulo Que será esse daqui? Cuidado Então trabalho É a força motora 1500 A distância Vale 12 E esse ângulo aqui É o ângulo Da força Com o deslocamento Se o deslocamento Tá nessa direção Inclinada E a força Também tá nessa direção Inclinada É o cociano De zero Tá? Que vale 1 Então se você Fizer essa conta aqui Você também Vai achar 18 mil Joules O mesmo Valor Tirar da sua dúvida Ler Então Tanto faz Posso usar os dois conceitos Que dá certo Tá? Agora que eu calculei O trabalho Eu vou jogar na fórmula Tá? Mas por que você calculou Dois trabalhos? Que é pra poder mostrar Pra você Que tanto faz fazer Pelo peso Como pela força motora Dá a mesma coisa O tempo é de um minuto Um minuto é igual A 60 segundos Joga pra cá Corta zero 18 dividido por 6 Dá 3 300 Joules Por segundo O que é joules por segundo? O ático Tá? Resposta Letra 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 o que? 6 Dúvidas Por que que o cosseno Não é zero Por que que o cosseno Não é zero Esse cosseno aqui Tá? Esse ângulo aqui É o ângulo Entre a força E o deslocamento Tá? Então, olha só Ele não tá se deslocando Aqui na horizontal Aí a força não tá Inclinada em relação Ao deslocamento Então, é esse que é o ângulo Aqui o deslocamento Tá nessa direção Tá? E a força Ela não tá fazendo o ângulo Com o deslocamento A força tá fazendo o ângulo Com a horizontal Mas não com o deslocamento Então, o ângulo aqui Também é zero Por isso que o cosseno é de zero Esse ângulo é entre a força E a direção Do deslocamento Foi? Tranquilo? E aí, galera Em que você tá achando Essa questão? Moleza, Lê Cecília Moleza Gabi Moleza Jéssica Isabela Letícia Marcelo Marcos Mário Pedro Show? Agora eu vou fazer a pergunta Sejam sinceros Qual é a maneira Que você achou Mais tranquila Pra calcular? Usando o trabalho Da força peso Ou usando o trabalho Da força motora Qual é a maneira Que você achou Mais tranquilo Pra usar? Todo mundo gosta Do trabalho Da força peso, né? Só tenho cuidado aqui Pelo amor de Deus Eu já vi gente boa Fazendo esse exercício E na hora De colocar o MGH Ele colocou Só 200 Esqueceu Esqueceu Que são 15 caixas Tá bom? Então Quanto mais caixa Eu preciso De uma potência maior Então tem que ser considerado O peso O peso das 15 caixas Eu usei o da força Mas o peso é mais jogo Eu que não lembro Show de bola Show de bola Boa, Jéssica Aqui Quando você usa a força motora Você tem uma física mais bonita, né? Não sei se vocês concordam comigo Porque você lenda Sobre a força resultante Igual a zero Lembra que aqui A força motora É o peso Então a física é mais bonita Quando você faz por aqui É só aplicação de fórmula Não tem aquele raciocínio físico Então tipo assim Assim é mais bonito Mas assim é mais prático E na hora da prova Eu quero mais bonito Ou eu quero mais prático? Na hora da prova Eu quero mais prático No futebol Eu quero jogadas bonitas Eu quero que faça gol Eu quero que faça gol Se não multiplicar por 15 Também tem resposta Isso aí Se não multiplicar por 15 Também tem resposta Se não me engano dá 20, né? É só pegar o 30 E dividir por 15 Aí vai dar 20 Que é a potência Para cada caixa Você poderia fazer assim também Calcular a potência Para cada caixa E no final multiplicar por 15 Também daria certo Tá? Simplicamente também Tem sentido Vai ter, né? Vai ter sim Vamos embora Pensamento positivo Todo mundo aqui São nove energias Nove pacotes de energias Jogando para o mundo A mesma frequência Eu quero essa questão A prova está lacrada Então a questão vai aparecer Do jeito que a gente quer É só visualizar Que lá transforma Acredito? Pode pagar então Questão número 7 Foi? Vamos agora para a questão Número 8 Questão número 8 Questãozinha Número 8 Questãozinha Número 8 Quero encher aquela escola De Paranapé, né, gente? Quero encher aquela escola De Paranapé Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Quero encher aquela escola De Paranapé Questãozinha Questão número 8 Deixa eu fazer o desenho aqui Para a gente entender Aqui tem uma barra Aqui na pontinha tem o suporte Aqui é o solo Aqui mais ou menos tem o outro suporte E aqui tem o parazinho, né? E aqui tem o parazinho E aqui tem o parazinho que tá andando pra lá Isso? Então, vamos aqui na questão Cadê você, questão número oito? Aqui, questão número oito Posso ler? Essa oito quebrou, não consegui fazer Show de bola, vamos lá Quem mais achou essa oito difícil? Então, é a aposta minha ter uma questão de equilíbrio do corpo extenso, tá? É a aposta minha ter uma questão de equilíbrio do corpo extenso Então vamos lá, Lê Vem comigo Olha a questão, hein? Um menino pesa 200 N, tá? Vou deixar essa informação aqui, ó Peso do menino Quanto é o peso do menino? 200 N, tá? Então é uma criancinha, né? Tem uma massa aí de 20 kg, mais ou menos Uma criança Caminha sobre uma viga homogênea De seção constante com peso de 600 N e apoiada simplesmente na zarete de dois corpos prismáticos Ah, então eu tenho aqui o peso dessa barra Que vale 600 N Gente, o peso divide a barra em dois Se você olhar no desenho Isso aqui vale 5, isso aqui vale 3 Como o peso fica na metade, então isso daqui vale 4 metros Aqui ele já falou que vale 3 metros Então aqui vai valer quanto? 1 metro Até agora, tudo bem? De boa? Tá? O peso fica exatamente ali no meio Como ele caminha para a direita É possível prever que ela perderá contato com o apoio A Então conforme ele vai andando aqui Vai ter um momento que esse contato aqui não vai existir mais Vocês concordam? Ele vai andando, vai andando Nesse momento que ele não tem mais esse contato A distância de B Em que o fato ocorre é em metros igual a Então o parazinho vai andando Deixa eu apagar o parazinho daqui O parazinho vai andando E vai chegar um momento Aqui é B Tá? Aqui é A Vai chegar um momento que ele vai estar a uma certa distância B, B Eu não sei quanto que é E aí esse contato não vai existir Galera Se esse contato não vai existir Então essa normal aqui em A Vai ser de zero N, tá? É no momento que aqui não tem contato Então aquela normal ali vai ser zero N E onde vai ser o ponto de rotação? O ponto de rotação vai ser exatamente aqui no B E a outra força que vai se contrapor ao 6,7 É a força do menino Que vale 201 Então galera Agora é o momento da interpretação Até aqui todo mundo entendeu? A barra estava aqui Parazinho andou, 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 andou Chegou um momento que a barra deu uma subidinha Perdeu esse contato Então não vai ter valor de força aqui do A Na barra, tá? Então eu botei que essa normal aqui de A é igual a zero Então eu quero saber em que momento Que essa normal some Em que momento que essa normal some A interpretação está de boa? A interpretação está de boa? Sim Então galera Momento horário é igual a momento anti-horário Atenção gente, presta atenção Quando eu tenho um ponto de rotação E em cada lado do ponto de rotação, tá? Tem apenas uma força Eu não preciso saber quem é o horário E quem é anti-horário, tá? Porque uma tem que ser horária e outra anti-horária Então não me importa Eu vou fazer esse lance de horário e anti-horário aqui Só pra gente treinar, tá? Mas aqui não precisaria Combinado? Show? Então vamos treinar, vamos lá Ó, imagine que essa caneta é a barra Imagine que meu dedo aqui é o ponto B de rotação Olha só para os 600 Esse 600 vai girar assim Esse giro assim É o horário ou anti-horário? Ó, daqui pra cá Esse giro dos 600 é o horário ou anti-horário? Conseguiram ver? Anti-horário Todo mundo concorda? Então esse giro aqui É anti-horário É só pra treinar, tá gente? É pra treinar Agora eu vou fazer com essa outra força É uma força de cada vez Novamente o meu dedo aqui tá no ponto B E o 200 tá fazendo isso O 200 puxando aqui pra baixo Tá fazendo essa rotação Seu horário ou anti-horário? Ó, daqui pra cá Horário ou anti-horário? Você vai ter que responder que é o horário Certo? Que é o momento e o horário Essa tem que ser o horário Você conseguiu enxergar o horário? Então beleza, tá? Agora eu vou calcular o momento O que é momento, gente? O que é momento? O que é momento? Qual é a fórmula do momento, gente? Qual é a fórmula do momento? Qual é a fórmula do momento? Bom, trabalho é fazer direitinho com o sono O momento é fazer direitinho sem sono Tá? Esse ângulo é o ângulo com a barra e a força Como aqui com a barra e a força vale 90 E aqui vale 90 Seno de 90 vale 1 Tá? Então, horário 200 600 Vezes até o ponto B 3 Antiorário 600 Vezes até o ponto B Opa, aqui eu fiz uma besteira Aqui é X, né? Eu não sei qual é a distância dele pra barra Então, 200 vezes X É igual a 600 vezes 2 Tá? Então, corta, 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 corta X é igual a 6 Dividido por 2 Essa barra vai sair dali, tá? Vai ficar separada Quando o X for igual a 3 metros Ou seja Quando o parazinho estiver aqui na ponta Porque tem 3 metros Quando estiver na ponta É onde que essa barra aqui pega de contato Show? Poço de rotação sobre o N Tranquilo? Dúvidas? Então, a resposta É a letra C A resposta É a letra C Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho Sim ou não? A galera que se enrolou aí Conseguiu desenrolar? A galera que se enrolou Conseguiu desenrolar? Sim ou não? Show Questão número 9 Vamos agora para a questão número 9 Questãozinha número 9 Usando aí potência, né? Então, galera Até aqui Vamos lá, vamos voltar Até aqui foi física 1 Não é? Até aqui foi física 1 Então, vamos só Rapidinho, tá? Em menos de um minuto Vamos relembrar aqui A gente fez uma questão de Ordem de grandeza E passagem de hora Para minuto e segundo Tá? Premonição A gente fez uma questão De queda livre Com proporção de galileu E diferença de tempos e atrasos A gente fez uma questão De MRUV no gráfico A gente fez uma questão De folias acopladas MCU A gente fez uma questão De vetores Em plano cartesiano A gente fez uma questão De envolvendo bloquinhos Em plano inclinado Com atrito A gente fez uma questão Envolvendo potência Mecânica E trabalho da força peso E trabalho da força motora Tá? No plano inclinado A gente fez uma questão Envolvendo equilíbrio De corpo extenso Show? Física 1 Essas são minhas apostas Você colocaria mais alguma Na aposta? E aí? Agora é a hora de você Ter a tua premonição Alguém achou que Caberia tal questão Na premonição? Quem aí quer fazer Uma premonição? Quem aí? Tem vários assuntos De física 1 Que a gente não falou Não é? Você colocaria Alguma premonição aí? Ou vocês estão alinhados Comigo? Não é pra estar alinhados Não, gente É pra poder botar mesmo Alguém colocaria? Alguém? 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 Vai que a tua premonição Dê certo E você tá deixando de falar Não vou falar não Para ficar só pra mim Esse pensamento de quem? Quem tá pensando assim? Eu não vou falar não Para ficar só pra mim De boa, gente Posso continuar então? Ninguém quer falar nada Ninguém quer jogar Sua premonição Ninguém quer ter um momento De premonição, não? Então vamos agora Para a questão número 9 Vamos fazer a questão número 9 Tá? É parar Me tirou uma dúvida aqui Antes, né? Em relação a essa 9 É potência É energia Sobre o tempo Certo? E essa energia Ela sempre vai estar Em joule? Tipo, se eu achar em cal Eu tenho que passar Sempre pra joule Nessa potência Então, vamos lá Contra essa aqui, ó Potência É energia Sobre o tempo Se essa energia Tiver em joule E o tempo Tiver em segundos Você acha a potência Em joules Por segundo E a mesma coisa Que o óptimo De boa? Agora Se essa energia Tiver em cal E o tempo Tiver em segundos Você vai achar Sua potência Em cal Por segundo Se a potência Tiver em watt Você tem que botar Energia em joule E o tempo em segundo Você só pode deixar Em cal por segundo Se a potência Tiver em cal Por segundo Show Alguém falou aqui Alguém falou aqui Cecília botou Gravitação Universal Será, Cecília? Leis de Newton Gravitação Universal Pode ser Vamos lá Tá? Eu acredito no impulso Também Olha aí A galera jogando aí Gravitação Universal Impulso Como é que estão essas Informações na sua mente? Tá? Não descarta A premolição dos amigos Não, hein? Os amigos acertam, hein? Então, ó Gravitação Universal Leis de Newton Impulso Aí o Mário também Falou que acha Gravitação Vai cair, tá? Então, depois Vocês coloquem lá No grupo Que eu vou preparar Algumas questãozinhas Dessas assuntos aí Só pra gente poder fazer E ver se a gente tá de boa Tá? A letra Me botou Pé em curso Então, depois Jogam lá no grupo Ó Física 1, então Tá? Física 1 Ó Premolição de vocês Impulso Gravitação Perbiático Show de bola Tá? Show de bola Vamos lá? Tranquilo? Tirei que seguir Tirar tua dúvida aqui, Alê Foi? Posso continuar? Então, agora Vamos pra física 2, tá? Ah, a ferieira e a félio Agora que eu me toquei, Isabela Tu botou o famoso Periáfio Eu falei Cara, que do dele é essa? Vou perguntar, né? Mas eu acho que eu saquei Seria a gravitação ali A lei de Kepler, né? Periélio, a félio Aquela parada ali Não é isso? Tá? Então vamos agora pra questão Número 9 Show de bola Um aquecedor Cuja potência é de 168 kW Então a potência do aquecedor É de 168 kW Foi utilizado para aquecer Uma massa de água de 40 kg Vamos lá 40 kg Da temperatura de 20 para 30 Então o meu delta teta Ou delta tesão Se você preferir É de 10 graus Celsius Show Para atingir a temperatura desejada Foram necessários alguns segundos de funcionamento Do aquecedor Sabendo que o calor específico da água Calor específico da água É aproximadamente 4,2 Joule Grama Graus Celsius Qual das alternativas abaixo Apresenta o valor Para o tempo gasto no aquecimento? Ele quer saber o tempo Galera, nesse tipo de questão Olha aquela paranoia Eu passo para grama Deixo em quilograma Entendeu? Eu passo para joule Ou deixo em caloria Olha essa paranoia Olha essa paranoia Quem é que vai ajudar a gente Nessa hora A não entrar em parafuso? Quem é que vai ser sua amiga? Quem é que vai ser sua amiga? Olha a Cecília já colocando A constante é nossa amiga Pedro, você sabia dessa, Pedro? Fala comigo A constante é nossa amiga Repete aí, Pedro Repete para você sozinho Só você Para você mesmo Você não é abrir o áudio, não É você com você, tá? É fechar os olhos e repetir A constante é nossa amiga A constante é nossa amiga A constante é nossa amiga Tá? Isso tem que ficar na voz para você A constante é nossa amiga Olha para a constante Se você usar essa constante A energia vai ser em joule A massa tem que estar em grama E a temperatura tem que sair em graus Celsius Então vamos lá Ele quer calcular tempo Não quer calcular tempo? Qual é a fórmula que tem tempo? Potência é energia sobre tempo Logo O tempo É a energia Como está tendo variação de temperatura Vai ser essa energia Vai ser quantidade de calor E a potência Aqui embaixo Então essa fórmula que a gente vai usar Tá? Então o tempo vai ser igual Quanto que vale a quantidade de calor? Vou calcular Se tem variação de temperatura Eu uso o quimacete Show? Quimacete A quantidade de calor eu quero achar A massa 40 Ou passo para grama? Passo para grama Vai ser 40 vezes 10 a terceira O calor específico 4,2 A temperatura 10 graus Logo a quantidade de calor Vai ser 40 vezes 10 vezes 44,2 vai dar 42 Vezes 10 a terceira Logo a quantidade de calor vai ser 2 vezes 4, 8 4 vezes 4, 16 Esse zero aqui 1680 vezes 10 a terceira Galerinha, me ajuda Achei a quantidade de calor Essa quantidade de calor Vai estar em joule Ou caloria? Essa quantidade de calor Vai estar em joule Ou caloria? Por que vai estar em joule, gente? Por que vai estar em joule? Por causa da constante Por causa da constante Tá? Então Se você quiser dar uma melhorada aqui A quantidade de calor É 1680 Quilo De joule Tá? Então a energia Vai ser 1680 Vezes 10 a terceira Desse K aqui E a potência Vai ser 168 Vezes 10 a terceira Que é o K também Tá? Então você já pode cortar K Ou K Então 1680 Dividido por 178 Vai ser um tempo De 10 segundos E 10 segundos É a resposta Que está Na letra A de André Paranaguá Aí que eu me enrolo Agora você não se enrola mais É só olhar para a constante A constante vai te dizer tudo Tá bom? Se aqui fosse K O grama grau Celsius Aí você ia achar em K E teria que passar de K Para Joule Né? Quem sabe de cabeça aí, gente? Um K É igual a quanto Joule? Aproximadamente? Boa! 4,2 Mas se você botar 4 Também dá certo Tá? O resultado mais perto É 4,2 mesmo Tá bom? Mas se você botar 4 Dá bom Acertei que o calculador Também é diferente Dei uma volta e meia Depois você joga para mim Isabela Como é que você achou Tá bom? E a gente vê lá Fechado, Isabela? Então, galera Questão número 8 Questão número 9 Foi? Então, já comecei Assim dizendo para você Calorimetria Potência É premonição minha Tá? É premonição minha De boa Pode passar? Pode passar? Passei? Foi? Show de boda Então, questão 8 Foi? Questão 9 Foi? Já vai dizendo aí Se, pô Tá de boa Não tá? Como é que você tá achando? Tá conseguindo tirar suas dúvidas? Não estão conseguindo? Tá? Tá leve? Tá pesado? Aí, primórdia e perigo Aí, sim Agora, pra cantar É melhor dar um óleo Vamos agora, então Pra próxima questão Vamos pra questão Número 10 Tá? Questão número 10 Problemas? Zero problemas? Questão número 10 Uhul Questão número 10 Como é que vocês resolveram? Mais uma premonição minha aqui Fizendo aqui o desenho Pra ficar Mais tranquila a leitura E o sol aqui Tá queimando já Tô começando a sentir o sol E o sol aí Show de bola Então vamos lá, gente Leitura da questão Um bloco de madeira Flutua na água Com metade do seu volume Imerso Submerso E no óleo Esse mesmo corpo Ele flutua com 3,4 Do seu volume Submerso Ele quer saber A relação Da densidade De água E da densidade De óleo Ele quer saber Essa relação aqui D-A sobre D-O Bom, galerinha Olha como é que eu vou resolver Essa questão Quais são as forças Que estão atuando Aqui nesse bloco Ele tá na água ali Com a metade imerso, né? Quais são as forças? Peso e empurro O peso vale P E o empurro aqui Vai ser o empurro na água Show? Tranquilo? E agora aqui no óleo Quais são as forças Que estão atuando? Tá? Peso E o empurro Só que agora O empurro de quem, gente? O empurro é do líquido, né? Então aqui o empurro é do óleo Até aqui, tranquilo? Agora presta atenção, gente Se o empurro da água É igual a peso E o empurro do óleo É igual a peso Qual é a conclusão Que eu posso chegar Entre esses empurros? O empurro da água Tá equilibrando com o peso Então eles são iguais Em módulo aqui, né? Tem módulos iguais O empurro do óleo Tá equilibrando com o peso Então o empurro do óleo Também tem o módulo igual E o módulo igual ao peso Se esses módulos são iguais E esses módulos são iguais O que eu posso dizer Do módulo do empurro da água Com o módulo do empurro do óleo? Também são iguais Então eu posso dizer Que o empurro da água É igual ao empurro do óleo Como é que se calcula o empurro? Como é que se calcula o empurro? Como é que se calcula o empurro? É devagar 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 Aqui é na água, então aqui é a densidade da água, volume imerso, densidade do óleo, volume imerso. Densidade da água eu vou chamar de BA. Volume imerso na água é V sobre 2. A gravidade vai cortar com essa gravidade. Densidade do óleo é a densidade do óleo, e volume imerso no óleo vale 3V sobre 4. Show? Então, corta V, corta V, corta aqui por 2 e aqui por 2 dá 2, pega a densidade do óleo e passa para o outro lado, densidade da água sobre a densidade do óleo vai ser igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é igual a 1 vírgula 5, eu não sei como é que está aí na resposta. Na resposta está 3 sobre 2, letra B. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Segue, segue o baile? Tranquilo? Quem aí está vendo a aula, mas também está cumprindo sua obrigação de casa? Tem alguém aqui nesse esquema, está vendo a aula, mas também está arrumando a cama, ou está varrendo a casa, ou está lavando louça? Curiosidade, tá? Enquanto eu apago aqui. Ou não? Estou só estudando, Pará? Aqui é tranquilo, dá só para ir estudar. Só estudando, só estudando, só estudando, só estudando. Boa! Eu sei que isso não é a realidade toda, não, gente. Eu sei que tem gente que, infelizmente, é a pessoa mais ativa da casa, né? Então, ela tem que, como é que a gente costuma dizer, ela tem que assobiar, chupar cana, ficar com vários pratinhos ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que a nossa realidade, a gente gosta de subir só estudando, mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Que bom que vocês conseguem só estudar nesse momento. Não, Marcos, adiantei tudo ontem. Boa, Marcos. Isso aí. Próxima questão, questão número 11. Gente, questão número 11. Não vou fazer o desenho, mas se precisar, eu faço, tá? Acompanhe na folha, tá? No material, mas se precisar fazer o desenho, eu faço, tá? Eu tenho três ramos, tá? Se todos eles estivessem abertos, eles estariam todos no mesmo nível, tá? Porque seria a mesma pressão para todos. Até aí vocês concordam comigo? Sim ou não? Show. Mas como ali eu tenho um ar confinado diferente, como a questão fala, tá? Ela fala que na parte 1 ela tem um ar confinado ali, que tem uma pressão 1. Lá onde tem o ar 2, tem um ar confinado ali, que é a pressão 2. E aonde ele está aberto no 3 é a pressão atmosférica. Então, como são pressões diferentes, o líquido não vai ficar em equilíbrio se elas forem diferentes, tá? O líquido que estiver mais baixo é porque ali está atuando o ar maior ou menor pressão. O líquido que estiver com o volume mais baixo é porque ali está atuando a maior ou a menor pressão. E aí? E aí? E aí? Maior pressão, né? Maior pressão no líquido vai fazer ele afundar mais. É só isso. É leite Steven, tá? Pressões diferentes, alturas diferentes. Mesmo nível, mesma pressão, tá? Então, eu consigo ver que aonde tem a pressão maior é no 2. Então, a pressão 2 é maior de todas. Qual é a segunda pressão maior de acordo com o desenho? Qual é a segunda pressão maior olhando para o desenho? Qual é o líquido que está em segundo lugar e mais fundo? É P3. E o líquido que está menos afundado, vamos dizer assim, tá? O líquido que está menos afundado é a superfície do líquido 1. Então, essa questãozinha aí era para poder falar para vocês que o teorema do Steven é minha premonição. Steven é minha premonição. E a sua? Qual é? Ô, Cecília, pode perguntar, Cecília. Professor, eu fiquei muito na dúvida. De boa, Cecília. Eu fiquei muito na dúvida entre o B e o D. Por que eu acabei colocando o B com uma pressão maior? Porque, como estava aberto, para mim, ia ter a pressão externa, absoluta. Eu não sei se o senhor já viu que o professor de geografia, quando explica a pressão, ele bota uma imagem de uma montanha e a imagem da água e fica aquela setinha. Aí, a setinha que fica maior é a que tem a maior pressão. Não sei se o senhor está entendendo o que o cara dizia. Aí, para mim, o que estava aberto, ele ia ter a pressão maior. E ia ter a pressão externa. Eu entendi. Só que ali, quando você faz esse desenho... Vamos lá. Vou fazer aqui. Aqui tem a montanha. Aqui tem o nível da água. Aí, eu tenho um garotinho aqui. Eu tenho um garotinho aqui. E eu tenho um garotinho aqui. E aí, vamos supor que aqui que é meu nível. Então, aqui eu tenho uma pressão atmosférica. Aqui eu vou ter uma outra pressão. Aqui uma outra pressão. Esse garotinho aqui está recebendo uma pressão atmosférica maior. Não é isso que você está falando? Então, só que esse exercício não tem a ver com isso daqui, tá? Aqui é a pressão atmosférica. É para você saber que a pressão atmosférica varia com a altura. Então, quem tiver mais abaixo ali da superfície do planeta Terra, né? As camadas lá de ar, quem tiver uma altura maior aqui vai ter uma pressão atmosférica maior, tá? E quem tiver lá em cima vai ter uma pressão atmosférica menor. Isso aqui, ok. Só que esse exercício não é isso, tá bom? Esse exercício não é isso. É o seguinte, vamos lá. É o seguinte, eu tenho aqui um U, eu tenho aqui um U, e aqui está vazio. E aqui não tem nada, está aberto, tá? Aí eu coloco um líquido. Você concorda que o líquido daqui vai ter o mesmo volume do líquido daqui? Os volumes serão iguais? Você concorda? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque aqui quem é? É a pressão atmosférica e aqui também é a pressão atmosférica, não é? Então, mesma pressão, mesmo líquido, mesmo nível. Teorema de Steven. Tá? E aproveitando a lida, aproveitando para vocês realmente verem essa deixa do Mário, tá? É interessante você gravar o nome dos teoremas, tá? Então, Steven, mesma pressão, mesmo líquido, mesmo nível. Tranquilo? Agora eu vou fazer uma outra coisa, tá? Eu pego para você, aqui aberto, só que o seguinte, eu aqui, eu faço entrar um ar, eu faço ali entrar um ar de um jeito, tá? Eu faço um esqueminha assim, ó, deixa só um buraquinho, e aqui eu faço ficar entrando o ar, 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 ar. Esse líquido que estava no mesmo nível, com esse ar entrando ali numa pressão, tá? Uma pressão forçada. Ele vai continuar no mesmo nível ou agora ele vai subir ou ele vai diminuir? Eu estou botando o ar lá dentro. Esse líquido vai diminuir o nível ou vai aumentar ou vai manter? Vai diminuir, não é? Vai diminuir. Como esse tubo é comunicante, aqui vai aumentar ainda. Significa que essa pressão aqui ficou maior do que a pressão atmosférica. Por isso que ela venceu, entendeu? Agora, se eu pegasse um vácuo e puxasse o ar daqui, aí ele iria aumentar, mostrando que a pressão daqui seria maior. Como eu estou jogando o ar para dentro, aqui diminui o nível, mostrando que essa pressão, P1, venceu a pressão atmosférica. Então, P1 é maior que a pressão atmosférica. Entendeu? Isso, a pressão aumenta, tá? A pressão aumenta. Então, no nosso exercício, se você olhar o desenho, ali no 2, ele tem uma pressão tal que ele é maior do que as outras. Então, ela fundou o líquido em relação às outras. E aí, o 3 conseguiu segurar um pouco com a pressão atmosférica ali e aí não subiu tanto. Agora, o 1, que é a mais fraca, foi mais coisa lá para o 1. E aí, o 1 não conseguiu segurar a bronca, porque tem a pressão menor. Então, por isso que a pressão 2 é maior que a pressão 3, que é maior que a pressão 1. Estilo. Foi? Exatamente, 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 isso aí. Quanto mais fundo líquido tiver, maior é a pressão que está acima dele. Isso aí. Sá? Show? Já pode cair, boa. Isso aí, isso aí. Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Isso aí. Pedro falou que sim. Mário, Marcos, Marcele, Onassis, Letícia. Isabela, agora entendi a questão do nível do marco. Boa! Boa, boa, boa. E aí, a Alessandra já foi maior. Mais fundo, mais pressão, maior ponto de ebulição. Isso aí. Isso aí. Carinha, podemos ir para a 12? Podemos ir para a 12? Triste no Submarino. É por isso, Isabela, que aconteceu aquele desastre lá do pessoal que foi para o Titanic. Caraca, os caras tinham dinheiro para caraca, né? Mega milionário, porra, meu Deus. E das galáxias milionário foram para o Submarino, que, porra, não estava, sei lá, de acordo com a pressão que eles foram. A pressão lá no fundo era muito grande. E aí o Submarino, ó, implodiu. Vocês viram, né? Essa parada, não viram? Caraca, triste, gente. Triste. Gente, quando vocês ficarem milionários, usam o dinheiro de vocês para ajudar um asilo, ajudar um orfanato, ajudar um hospital, tá? Não usam o dinheiro de vocês para poder fazer coisas loucas, não, tá? Ah, vou... Estou com muito dinheiro. Vou nadar com um tubarão mais perigoso. Por quê? Porque eu estou com muito dinheiro e eu quero vir nadar com um tubarão mais perigoso. Ah, estou com muito dinheiro e eu quero saber o que tem lá no sol. Eu vou fazer uma espaçonave para chegar até o sol. Gente, vamos usar melhor esse dinheiro aí, né, papai do céu, meu, né? Não é, Isabela? Mas tá bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A questão número 12. Tanto orfanato e azeite precisando aí de dinheiro, né, gente? Trabalho sério, precisando de dinheiro. Gente, como é que tá a iluminação para vocês aí? A iluminação tá de boa, tá escuro? Fala pra mim. Tá de boa? Passou rato aí, pai. Passou rato, Isabela? Tá de boa? Então vamos lá. A questão número 12. Um bloco de massa de 9 mil quilograma é colocado sobre um elevador hidráulico, tá? E aí no desenho eu botei um elevador, né? Botei um elevador que é mais ou menos assim, tá? O desenho não tá aparecendo aqui pra mim, eu coloquei só na folha de vocês, mas é mais ou menos assim. Aqui tá o elevador, se isso tá nessa direção também ou em vocês aí tá a ordem contrária, tá? Mas é isso aqui, tá? O desenho é mais ou menos aqui, que tem uma força extra. Um bloco de massa M de 9 mil quilograma, massa 9 mil quilograma, é colocado sobre um elevador hidráulico como mostra a figura acima. A razão entre o diâmetro do pistão que segura a base do elevador, então aqui tem o diâmetro do pistão. E o diâmetro F, onde deve ser aplicada a força, aqui tem o diâmetro F. Então a razão de DP sobre DF, a razão de DP sobre DF, ele fala que é igual a 30, tá? É igual a 30. Encontre a força necessária para levantar o bloco com velocidade constante. Gente, qual é o nome desse teorema? Considere a gravidade igual a 10. Qual é o nome desse teorema? Também acho, Cecília. Também está no deprimonição. Também acho. Qual é o nome desse teorema aqui? Teorema de... Pascal. Isso aí. Bom, esse teorema de Pascal, ele funciona na hidrostática, ou seja, água ou líquido em equilíbrio, tá? O princípio de Pascal é para hidrostática. Líquidos em equilíbrio, tá bom? Mas parar, ele está falando que é velocidade constante. Então não está em equilíbrio. E aí eu taco a caneta. Velocidade constante é equilíbrio? Velocidade constante é equilíbrio? Velocidade constante é equilíbrio, sim. Que tipo de equilíbrio? Equilíbrio dinâmico, tá? Então o equilíbrio não é só parado, não. Velocidade constante também é equilíbrio. Cuidado, tá? Então não vai ser a fórmula. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, tá? F1 é essa força. F2 é esse peso, tá? Quanto que vale esse peso? 90 mil newton. Área 1 vai ser a área ali, né? Pi e o raio onde tem ali a força ao quadrado, pi R ao quadrado. E a área 2 vai ser essa área do pistão aqui, que vai ser pi o raio do pistão ao quadrado, tá? Com isso, eu já posso portar de cara o pi. Até aí, todo mundo entendendo? Agora, gente, me ajudem aqui. Se a razão entre o diâmetro de um com o outro vale 30, quanto vai valer a razão do raio do pistão com o raio da força? Da onde está a força? Se a razão entre os pistões são 30 e a razão entre os raios, vai ser quanto? Quanto que vai ser? Será 30 também, não é? Cecília botou 9 mil sobre f igual a 30. Tá, então vamos lá. Vai ser 30 também, certo? Vai ser 30. Então vamos lá, gente. F vai ser o raio onde está a força. Aqui eu vou botar, então, que o RP é igual a 30 que multiplica RF. Vai ser o RF do outro lado. Então quem é RF? Vou botar RF ao quadrado mesmo. E aqui vai ser 90.000 dividido pelo raio do pistão ao quadrado. E vai ser 30 vezes RF ao quadrado. E aí, por enquanto, de boa? Cecília, eu acho que você esqueceu do quadrado. Não sei se você colocou o quadrado aí. Show? Então vamos lá. F é igual a RF ao quadrado dividido por 90.000 dividido por 30 ao quadrado. Dá 900 RF ao quadrado. Quanto o NL que é o quadrado, a força vai ser igual, corta 2,0, corta 2,0. 900 dividido por 9 dá 100 mil. Achamos aí o valor da força. Cuidado, tá? Essas forças são diretamente proporcionais às áreas. Mas quando eu coloco o raio, lembra que o raio é ao quadrado. É pi e R ao quadrado, tá? Então é o quadrado do raio. Show? Tranquilo? Pode seguir? Pode seguir a questão número 13? Pode, sim ou não? Fala comigo. Não pode seguir? Marceira falou não pode seguir ou sem dúvida? Bora. Alexa, pode falar, Lê. Sobre o Ludião, o senhor acha que pode cair? Será que... Sobre o Ludião? Ah, aquele Ludião foguetinho. Será que o senhor poderia falar um pouco sobre dele e achar se pode cair ou não? Então, é uma questão que ela está em um dos livros da bibliografia, entendeu? Eu, assim, é sempre questão diferente. Nunca caiu na EA, entendeu? Nunca caiu uma questão daquele tipo na EA. Mas, se você quiser, depois a gente faz, coloca lá aquela questão e comenta sobre a questão. É só para a gente poder aqui, de repente, não perder tanto tempo numa questão que, de repente, a gente... Assim, pode cair? Pode. Está em um dos livros da bibliografia. Mas não é uma questão... É uma questão que nunca caiu sobre aquilo, entendeu? Você ficar fazendo aquela variação de pressão, né? E o objeto ficar subindo e descendo. Tá? Show? Qualquer coisa, se você que entende, a gente coloca lá no grupo depois. Marcele, vamos lá, Marcele. Vou levar no quadrado. É F1 sobre a área 1. F2 sobre a área 2. Como é que se calcula... Aqui não tem diâmetro. Se aqui tem diâmetro, é porque é circular, então. Não é? Se tem diâmetro, é porque é circular. Como é que se calcula a área de uma circunferência? Pi R é o quadrado, tá? Por isso que aparece o quadrado ali. Foi? Tranquilo? Boa, Isabela já botou ali para poder me ajudar. Pi R é o quadrado. Tranquilo, hein? Galera, chegamos na questão número 12. Chegamos na metade, né? O que vocês acham de a gente parar aqui 12 minutinhos para poder beber uma água rapidinho? Alê, Cecília, Gabi, Jessica, Isabela. Letícia, Marcelo. Marcos, Mário. Por favor, por favor. Sim, tranquilo. Faz mais dois. Faz mais dois, porque eu não entendi. Ah, fazer mais dois antes de beber água? Fazer mais dois? Não, é só que na minha cabeça quando volta, volta só faltando dez. Aí eu já fico mais, mas se tiver rumo pessoal, por mim, tudo bem. Eu só sugeri por isso mesmo. Você já topa, topa? Show, vou fazer mais dois, então? Vou fazer mais dois. Vocês se importam em fazer mais duas? Pode ser, eu vou fazer mais dois. Ô, professor, uma pergunta. Nessa questão aí, por que a gente não colocou a massa? Eu fiquei na dúvida se eu teria que manter a massa em quilo ou em grama. Eu passo, vamos lá. A massa que ele deu foi de nove mil quilogramas. Quando eu coloco na fórmula, eu passo para a força. Então, essa massa aqui, ela está fazendo aqui uma força-peso. E esse peso vale 90 mil newton. Então, eu passei para peso. Grama não é grama, porque a força é no sistema internacional, é newton. Se eu estou colocando força em newton, a força do outro lado também tem que ser em newton. Então, é massa vezes gravidade, 90 mil. Era isso? Show? Então, vamos aqui para mais duas questões. Vamos agora para a questão número 13. Questão número 13. Questão número 13 é uma questão de gases. Questão de gases é uma aposta minha. Não sei se você concorda. Mas já tem muito tempo que ele não vota para a gente a fórmula PVNRT. E aí? Como é que vocês gravam essa fórmula? Cada um tem uma frase de efeito para gravar essa fórmula, né? Eu acho que a fórmula que tem mais prazo para gravar é PVNRT. Como é que você grava? Para, eu gravo PVNRT mesmo. Muito boa. Por isso, eu vou tirando os dados aqui. O volume máximo de ar que um pulmão, que o pulmão de um adolescente pode receber em uma inspiração forçada é de 4 litros. Então, o volume máximo ali são 4 litros. Supondo que o ar pode ser considerado um gás ideal e que, quando inspiramos, a pressão máxima interna do pulmão é aproximadamente igual à da atmosfera. Então, a pressão que a gente usa, mas ali é igual à pressão atmosférica, né? Que é 1 vezes 10 a 5ª a escala. Show? Há uma temperatura de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. Calcule o número máximo de moles de A. O número máximo de mol, né? De moles de A. De A que inspiramos por vez em uma inspiração forçada. Dados para o efeito do cálculo, considerem F igual a 8 Joules mol. De novo, de novo, de novo, a constante é a nossa amiga. A constante é a nossa amiga. Por você, eu nunca rezei tanto. TV... TVR Nietzsche. Boa! Ai, ai. Tem uma que eu coloco na plataforma, que é... Puta velha não rejeita tarado, né? Puta velha não rejeita tarado. Tem uma também que o pessoal fala... Fala... Padre Velasco não reza o terço. Padre Velasco não reza o terço. Por você, nunca rezei tanto. Isso aí também eu já escutei bastante. Então, galera, a constante é a nossa amiga, né? Então, vamos lá. Pressão. Tem que estar em Pascal mesmo? Olha para a constante. Sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional. Então, a pressão tem que estar em Pascal. 10 a 15. Volume. 4 litros. O volume tem que estar em litros? Olha para cá. Não tem litros aqui. Está todo mundo no sistema internacional. Então, você tem que passar isso aqui para metros cúbicos. 4 litros, gente. É a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Lembra que litro significa decímetro cúbico. Decímetro cúbico para metro cúbico multiplica por 10 a menos 3. Então, é 4 vezes 10 a menos 3. O N eu não sei. O R vale 8. E a temperatura está em grau certo. A gente tem que passar para Kelvin. Como é que eu faço isso? Somo 273. 27 mais 273 vai dar para a gente 300 Kelvin. 300 Kelvin. 3 vezes 10 ao quadrado. Aí, agora, isso aqui vai dar 4 vezes 10 ao quadrado. Não é? 4 vezes 10 ao quadrado é igual a N. 3 vezes 8, 24. Vezes 10 ao quadrado, N. Até agora, de boa? Até aqui, tranquilo? Zero pane? Então, eu posso cortar esse 10 ao quadrado. Posso passar o 24 para o outro lado. N é igual a 4 sobre 24. Divide por 4 dá 1. Divide por 4 dá 6. Resposta 1 sexto é letra D. Então, PVN e RT faz parte da minha premonição. Tá? Tranquilo? De boa? Sim ou não? Dúvidas? Vamos agora para a questão número 14. Chegamos agora. Depois eu vou estar apontando 10 questões para o fim. Estão bem, hein, gente? 10 e 45, não está bom. Estamos mal, não. Estamos mal, não. Já teve época ruim. 8, 9, 10 anos. Teve época pior, hein? Vamos lá? Questão número 14. Questão número 14, gente. Questão número 14. Olha como é que é o esquema dela. Os raios chegam paralelos. Os raios chegam paralelos e sai todo bagunçado. Não é? Saem todo bagunçado. Os raios chegam assim. São por baixo ali. Então, galerinha. Que tipo de reflexão é essa daqui? Que fenômeno... Na verdade, que fenômeno é esse, né? A vida não fala para vocês. Que fenômeno é esse? Se chega paralelo e sai paralelo, seria reflexão regular. Agora, se chega paralelo e sai confusa... Olha uma confusão ali, né? Se chega paralelo e sai confusa, Isso é uma reflexão difusa. Reflexão difusa. Essa aí foi para dormir neném. Reflexão difusa. Letra B. Agora, me ajude aí, gente. Para a gente poder beber água. Me ajude aí. O que é dispersão? O que é dispersão? Para a gente saber que isso não é dispersão, a gente tem que saber o que é dispersão. Você sabe o que é dispersão? Alguém? 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 Pode me dar um exemplo de dispersão? Pode me dar um exemplo de dispersão? Não sei a definição, não. Parar. Fazer o seguinte. Dispersão é o que acontece naquilo. Pode me dar um exemplo de dispersão? Dispersão da luz. É quando a luz dispersa, né? Quando... A Cecília botou quando... Vamos esperar. E refração? O que é refração? Quando tu vai para a superfície diferente. Então, dispersão é aquele lance do arco-íris e do prisma. Quando vem a luz branca, bate no prisma, ou bate ali na atmosfera, e aí vai para... Muda a frequência, entendeu? Ela se divide em várias. Então, a luz branca se divide em vermelha, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Aquela situação do arco-íris, ou então no prisma, aquilo é dispersão. Entenderam? Lembraram? E refração? Refração é quando bate e... Entra. Bate e entra. Não esqueçam de ver aquela parada sobre o não sei, não sei, não vi, não viu, na refração. Lembrar que qual é a primeira lei da reflexão, segunda lei da reflexão, tá? Primeira lei da refração, segunda lei da refração, tá bom? Isso pode ser cobrado. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que eu falei não ficou claro? Lembrar que na reflexão nada muda, né? Nem frequência, nem velocidade, nem lâmbida, nem período. E na refração, o que não muda é o período e a frequência. O restante muda. Não é isso? Tranquilo? Um fabricante de lente prepara uma lente delgada a partir de um pedaço de vidro cilíndrico. Com o resultado final, a lente tem uma face côncava e uma face convexa. Essa parte aí, gente, não sei se vocês têm esse conceito na cabeça, mas quando ele fala que tem uma face côncava e uma face convexa, não dá para eu definir se é borda fina ou borda grossa, tá? Logo assim, se é convergente ou divergente. Como ele falou que prepara uma lente a partir de um pedaço de vidro, eu já sei que o N da lente, tá? O índice de refração da lente é maior que o N do meio. Então, essa informação eu já sei. E de acordo com a plataforma física dinâmica, quando isso acontece, é o famoso mico do Pará. Tá? É o famoso mico do Pará. Bola da fina convergente, bola da grossa divergente. Até aí, gente, boa? Bola da fina convergente, bola da grossa divergente. Show? Tranquilo? Aí, depois ele fala que é uma face côncava e uma face convexa. Aí dá uma pane. Por que dá uma pane? Porque côncava e convexa, eu tenho essa lente, tá? Que é a côncava convexa. Lembra que borda da fina sempre termina com o nome convexa. E eu tenho essa lente aqui também. Que é uma face côncava e uma face convexa. Essa aqui já é convexa côncava. Porque quando é borda grossa, sempre termina com o nome de côncava. Borda fina sempre termina o nome com convexa. E borda grossa sempre termina o nome com côncava. Tá? Se for essa lente que ele fez, essa lente é convergente. Agora, se for essa lente, é uma lente divergente. Tá? Então, eu preciso de mais informações. Até aí, tranquilo? Sapo. Continuando a leitura do texto. Tá? Então, uma face côncava e outra convexa. Sendo que o raio de curvatura da face côncava é maior do que o raio de curvatura da face convexa. Se isso acontece, eu poderia falar aqui, ó. E assim, recebendo o nome de côncava convexa. Opa! Se é uma côncava convexa, é essa lente aqui. Côncava convexa. Tá? Então, a lente que está falando aí o exercício é uma lente de borda fina. Se é uma lente de borda fina, é uma lente convergente. Tá? Agora sim. Sobre a lente fabricada, considere as afirmativas. Então, vamos agora afirmativa por afirmativa. Até aqui, tá de boa? Até aqui, tá tranquilo? Então, vamos lá. A lente é para construir óculos para uma correção de miopia. A lente convergente corrige miopia? Verdadeiro ou falso? A lente convergente corrige miopia? Falso, né? A lente que corrige miopia é essa daqui. Essa lente convergente corrige o quê? A lente convergente corrige o quê? Hipermetropia tem mais uma coisa. A convergente corrige hipermetropia e mais uma coisa. E presbiopia, é isso aí. Tá? Então, essa primeira está falsa. A lente é para construir um óculos para correção de hipermetropia. A 2 está certa. A 2 é verdadeira. Tá? A 3. A lente é de distância focal negativa. Lente convergente tem foco positivo e divergência positiva e raio positivo. A divergente, que tem foco negativo, verdência negativa e raio negativo. Então, na 3 está errada. A 3 está falsa. Até agora, tranquilo? Vamos para a 4 agora? Na 4. A lente tem uma vergência, que é a mesma coisa que grau, que é positivo. Sim, a verdadeira. Gente, o que é vergência, gente? Qual é a fórmula para calcular a vergência? Vocês sabem? Lembra aí? Qual é a fórmula para calcular a vergência? O inverso do ponto. E, por fim, a alternativa 5. A lente trata-se de uma lente de borda grossa. Não, é borda fina. Então, está falsa também. Então, as únicas verdadeiras é a 2 e a 4. Sendo assim, a alternativa correta, a letra D. D de dinâmica. E aí, foi ou não? 16, tranquilo ou não? Tranquilinho, tranquilinho. Gente, uma coisa que a gente está vendo aqui, que a gente vai tentar fazer na próxima plataforma, é claro que não vou ser para vocês. Eu não quero mais ver vocês, tá? Eu não quero mais ver vocês, porque eu quero vocês na EA. Então, eu não quero mais ver vocês na plataforma, tá bom? Então, a não ser se você falar assim, pô, não, parar, não deu, infelizmente não deu, vou continuar estudando contigo, tá? Mas, a intenção aqui é que vocês estejam na EA, fazendo os exames para a EA. Ah, mas para mim, fazendo o exame para a EA, eu ainda vou estudar, porque se tem algum problema no exame, eu ainda estou estudando. Beleza, também é uma tática, tá? Mas, uma coisa que a gente vai fazer aqui na plataforma, é que os próximos simulados serão com cartão resposta, tá? A gente vai fazer aquele formulário no Google, vai bater cartão resposta, então, eu vou querer acompanhar melhor o desempenho dos alunos no simulado. E saber realmente quem fez e quem não fez o simulado. Show? Boa, Isabel, isso aí, né? Mas, se Deus quiser, vocês vão estar aqui falando assim, parar, eu estou aqui estudando, mas o meu foco está pensando no exame médico, no psicotécnico, o meu foco está lá. Essa é a minha energia, tá? Então, vamos agora para a questão número 16. Então, gente, em relação a lentes e defeitos da visão, é uma aposta minha, tá? Lentes e defeitos da visão, e você, o que você acha? Lentes e defeitos da visão. Show de bola? Tranquilo? E a questão 16? E a questão 16? E a questão 16, o que vocês acharam? A figura mostra uma onda estacionária em uma corda tensionada. dobrando a frequência, a forma de onda estacionária será qual? Então, vamos lá, gente. Tem duas formas de fazer essa questão, tá? Tem duas maneiras de fazer essa questão. A primeira maneira é pela fórmula da frequência em relação ao ventre, velocidade e o tamanho da corda, tá? Qual é o piso da plataforma? O que acontece? É mais para o pessoal que é carioca, né? O que está estacionado lá no Rio? No futebol, o que está estacionado lá no Rio? Quem é sempre segundo lugar lá no Rio, que a gente fica zoando? O que acontece com a frequência lá, que está estacionado no Rio? O número de vezes o Vasco em segundo lugar. Isso está estacionado no Rio. Então, essa é a fórmula para você descobrir a frequência da corda, tendo o número de harmônico, a velocidade e o comprimento da corda. Lembrar que esse N aqui, ele é o número de ventre, tá? O que é ventre, parazinho? Vem entre essa parada aqui, que uma hora é crista, outra hora é vale. Marcos e o Mário gostaram aí da piada, né? Galera do futebol aí. Isso que é ventre, tá bom? Então, olha só. Ele falou que a frequência dobrou. Se o comprimento é o mesmo e a velocidade é o mesmo, dobrando a frequência, dobra também o número de ventre. Então, agora eu vou procurar uma alternativa que tenha quatro ventres, tá? Um, dois, três, quatro. Eu vou procurar uma desse tipo aqui, que tenha um, dois, três, quatro ventres. E qual é a corda aí da resposta que tem quatro ventres? É a letra B. Acertou na cagada, Isabel? Que essa cagada se repita na hora da prova, né? Que essa cagada se repita. Existe uma outra forma de fazer, Pará? Existe. Usando a fórmula do vai, lamber, ferida. Tá? A velocidade é a mesma, porque é o mesmo meio. Se eu dobrar a frequência, o comprimento de onda divide por dois. Então, o λ aqui vale L. O λ aqui é igual a L. Se o comprimento de onda dividido por dois, eu tenho que procurar um desenho aonde o comprimento de onda seja L sobre dois. Aonde eu tenho uma oscilação completa na metade da corda. Porque dobrando a frequência, o λ divide pela metade. E aí, galerinha? Qual é a forma que você achou melhor para fazer esse exercício e como você fez? O Mário falou que fez da segunda maneira. Estou de bola, Mário. A Cecília também falou que fez da segunda maneira também. Alguém fez da primeira? Alguém fez da primeira? Explico a Lê. Explico a Lê, sim. Olha só. Frequência é N, que é o número de ventre. V, que é a velocidade, dividido por dois L. Essa é a fórmula para calcular a frequência em onda estacionária. A velocidade é a mesma. A velocidade é a mesma, que é no mesmo meio. O L é o tamanho da corda. É o mesmo também. Então, quando eu dobro a frequência, dobro o N. Mas quem é o N? É o número de harmônico, que é o número de ventre. Se aqui eu tenho dois ventres, o que é ventre? É aquilo que uma hora é crista e outra hora é varga. Isso é ventre. Fica assim. Se aqui eu tenho dois ventres e eu dobrei o número de ventre, vão para quantos ventres? Quatro. Um, dois, três, quatro ventres. Letra D. Show? Tranquilo? Sapo? De boa? Posso continuar? Questões que de 2000 para cá nunca caíram, mas seria bom dar uma olhada. É a parte de tubo aberto e tubo fechado. Tá bom? Tubo aberto e tubo fechado. Tubo aberto tem todos os harmônicos. Tubo aberto, eu lembro de moto. Aberto é moto. Fátima não viaja sobre dois lugares. Então, tubo aberto é Fátima não viaja sobre dois lugares. É a mesma fórmula, tá? Só que a diferença é que em tubo, esse N não é o número de ventre. Esse N é o número de nó, tá? Aberto e aberto nas duas pontas. Tranquilo? Aberto nas duas pontas. E tubo fechado? Lembra que tubo fechado só tem harmônico ímpar, tá? Tubo fechado só tem harmônico ímpar. Fechado, eu lembro do carro. Carro é Fátima não viaja sobre quatro lugares. Carro tem quatro lugares. Não estraga a minha piada, não. Não vai falar que tem cinco, não. Tem quatro. Então, e lá no tubo fechado só tem o harmônico ímpar. Então, quando eu tenho um nó, eu boto N igual a um e a gente está no primeiro harmônico, tá? N igual... Eu tenho dois nós, eu estou no terceiro harmônico. Três nós, eu estou no quinto harmônico, tá? Lembra que no tubo fechado eu só tenho o harmônico ímpar. Então, N é o número de nó, só que eu só tenho o harmônico ímpar. Um nó, primeiro harmônico, dois nós, terceiro harmônico, três nós, quinto harmônico. Dá uma olhada nessa parada, tá? De tubo. Pode apagar? 15, 16 foi? Pode ir para 17? Partiu 17? Partiu 17? Partiu 17? Então, vamos lá. Física 2 aí, mais um assunto de Física 2. Essa questão aqui é uma questão que fala sobre MHS. Questão de Física 2 envolvendo MHS. Tá? Ó, um pêndulo simples de comprimento igual a 90 metros. De comprimento igual a 90 metros. Tem aqui o pêndulo simples, 90 metros. Descreve um movimento periódico com o ângulo de oscilação tão pequeno que a aproximação é teta igual seno de teta. É válida. Então, falar que teta é igual ao seu próprio seno, significa que o ângulo é muito pequenininho. Logo, é um MHS. Sabendo-se que um peso de 0,45 quilograma está oscilando em uma mola, Então, tem uma outra situação aqui, e esse corpo está oscilando na mola. Cuidado que tem um erro físico aí nessa questão, né? Ele fala que o peso é de 0,45 quilograma. Isso não é peso, tá, gente? Apesar de ter escrito peso, 45 quilograma é massa. Tranquilo? Não é verdade, Alê. E, cuidado, ele falou peso, mas na verdade é massa. O que vale é a umidade, não é isso? Está oscilando em uma mola com o mesmo período do pêndulo. Ah, o período aqui no pêndulo é igual ao período aqui no massa mais mola. Ou mola mais massa. Podemos afirmar que a constante em Newton-Metros é, quando necessário, utiliza a gravidade igual a 10. Então, galerinha, é uma questãozinha aí para a gente poder apostar e aí prever que deve cair período na nossa prova, tá? Período ou frequência. Se você calcula o período, você tem a frequência, né? Porque a frequência é o inverso do período. E aí, em uma mesma tacada, eu vou colocar a fórmula do período do pêndulo e do período do massa mola. Período do pêndulo é 2π vezes a raiz d. Como é que eu gravo isso aqui, gente? Para saber quem é em cima e quem é embaixo. Quem é em cima e quem é embaixo? Eu gravo como legal. Tá? Legal. Ou LG, tá? A marca de LG. E do massa mola? É 2π que multiplica a raiz. Quem é em cima e quem é embaixo? Eu gravo como Mortal Kombat. Galera que olha para videogame. Tem gente que grava como Mary Kay. Mary Kay ou Mortal Kombat. Tá bom? E agora é só resolver. O 2π corta com o 2π. Essa raiz quadrada corta com essa raiz quadrada. E aí fica L sobre G é igual a N sobre K. O L vale 90. O G vale 10. A massa vale 0,45. E agora é só calcular o A. Então corta aqui. Corta aqui. 9K é igual a 0,45. K é igual a 45 vezes 10 a menos 2 dividido por 9. O K vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 2. Se eu não me engano, a resposta está com esse número, com as vírgulas, né? 0,05 Nm. E essa resposta está na letra A. Dúvidas? E aí? Cai pêndulo para vocês? Sim ou não? Cai pêndulo para vocês? Sim ou não? Pode seguir? Pode seguir? Show de bola. Zero dúvidas? Então, gente. Vamos entrar agora em Física 3, tá? Então, só para recapitular rapidinho, em menos de 30 segundos. O que foi premonição em Física 2? O que foi premonição em Física 2? Física 2 foi premonição... Premonição... Gases, tá? PBNRT, premonição do Pará. Foi premonição... Questões sobre reflexão e refração, tá? Então, aí eu vou ter uma questãozinha de reflexão de puta, mas dá uma olhada em tudo que é sobre reflexão e refração, tá? As leis, as fórmulas, dá uma olhada em tudo nessa parte de reflexão e refração. Outro assunto também que a gente viu foi a parte de lente e defeito da visão, tá bom? Dá uma olhada nessa parte aí, vergência, defeito da visão, lente... Dá uma olhada nisso. Sobre ondas, tá? Pô, é uma premonição meio que... Pô, a gente sabe o que vai acontecer, vai cair uma questão de onda. Então, dá uma olhada também na parte de tubo aberto, tubo fechado, onda estacionária. Fechado? Fechado? E NHS, tá? Que virou queridinha da EAR. Desde quando esse assunto entrou para a prova, tem caído direto. Tranquilo? De onde veio aquele 10? A gravidade, tá? L é o comprimento da corda e G é a gravidade. Tá? 10 metros por segundo ao quadrado. O K é a constante da moda. Tá? Tranquilo, Isa? Vamos agora para a questão número 18. O que é a questão número 18? Gabarito deu quanto, gente? Quanto deu questão 18? Quem fez? Gabarito. A lei já mandou um C. Então, vamos lá. Em determinado meio, uma carga elétrica Q é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros de outra carga Q. De outra carga Qzão. Ambas pontuais. A essa distância, a carga Q é submetida a uma força repulsiva. Então, aqui tem uma força repulsiva de 20 milton. Se tem uma força repulsiva Q, aqui também tem uma força repulsiva porque é ação e reação. Se a carga Q for reposicionada, se a carga Q for reposicionada a uma distância de 0,4 vezes 10 a menos 2 metros, a força repulsiva, a força repulsiva, a força repulsiva terá a intensidade de quanto que vai valer esse equilíbrio? Vocês fizeram quando fizeram a análise da fórmula? Quero ver agora quem ia parar na pele. Fórmula ou a... Fizeram quando a análise da fórmula? A resposta é C, gente. Está certo. A resposta realmente é a letra C. A resposta realmente é a letra C. Mas foi com quanto ou analisou a fórmula? Análise da fórmula. Qual é a fórmula? Fórmula do Gaguinho, né? K, Q, 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 Q sobre D ao quadrado. K, Q, Q sobre D ao quadrado. Daqui para cá, você vê o quê? O que aconteceu com a distância? O K é o mesmo, o Q é o mesmo, o Q é o mesmo, a distância mudou. O que aconteceu com a distância? O que é que aconteceu com a distância? O que é que aconteceu daqui para cá? Era 1,2. Passou para 0,4 vezes 10 a menos 12. O que aconteceu daqui para cá? Diminuiu. Diminuiu como? Que proporção que diminuiu? Daqui para cá, dividiu por 3. Se a distância divide por 3, se ela diminui, a força aumenta. Se ela divide por 3, a força multiplica por 3 ao quadrado. Multiplica por 9. Então, a nova força F' vai ser 9 vezes a força antiga. Como a força antiga vale 20, então vai ser 9 vezes 20, 180. Tranquilinho? Foi assim que vocês fizeram, não foi? Não foi? E aí? De boa, 18? O Marcos falou que ele fez o cálculo. Tranquilo, Marcos. Dá certo também, entendeu? Dá certo. Você aqui acaba jogando, pode jogar, deixar o cálculo aqui para um lado, jogar a distância para o outro, depois igualar as duas, você consegue chegar na resposta, tá? Mas dá para fazer desse jeito também. Tapo? Dúvida, gente? Né, 18? Então, dá uma olhada em força elétrica, a força elétrica é minha premonição, mas não esquece de campo elétrico, potencial elétrico, tá? E sempre aparece na prova também, e é bom estar sabendo, tá bom? Zero dúvida. Show de bola. Agora vamos para a questão número 19. Quem já está com fome aí, gente? Quem já pegou o almoço? Tá? Quem já quer o almoço? A Cecília já deve estar comendo, né? A Cecília não pode de comer, gente. A Cecília já deve estar comendo. Poxa, Isabela! Adoro parmegiana, Isabela. Você falou a palavra mágica agora. Tomei um segundo café no intervalo. Boa, Márcio! É isso aí! Mais uma coca gelada. Eita, fé! A parmegiana com uma coca gelada. A Lê falou que está tranquila, que o café foi reforçado. Cara, estou quase acreditando que a Lê no café realmente ela meteu uma farofa com frango. Parmegiana é vida, né? A galera toda gosta de parmegiana. Parmegiana, aquele bastante queijo derretido, um arroz branco soltinho, uma salata de alface e tomate, batata frita e uma coca-cola gelada. putz grisos. Boa! Ai, ai, vamos para 19, então. Olha só, eu acabei de falar com vocês sobre questões de campo e potencial, e eu tinha esquecido que na premonição também coloquei campo e potencial, para vocês verem como é importante esse assunto para a E.A., tá bom? Como é importante esse assunto para a E.A. Então, vamos ler aqui, fazer a 19. Uma carga elétrica isolada é capaz de criar em seu entorno duas influências denominadas pelas grandezas que as representam. campo elétrico, que é uma grandeza vetorial e potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, tá? Então, quando eu tenho uma carga, em torno dela, tá? Em torno dela, eu vou botar aqui a uma distância dele, é criado aqui, nesse ponto P, tanto um campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, como um potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, tá? Isso aqui é muito importante, gente, é muito importante mesmo, tá? Tranquilo? De boa? Essa diferença de vetorial e escalar, tranquilo? Qual é a fórmula para campo? É K, um módulo da carga, dividido por D ao quadrado. Qual é a fórmula do potencial? É K, Q sobre D. Aqui não é o quadrado, e você tem que colocar o sinal do potencial. Aqui a distância é ao quadrado, e você não precisa colocar a carga. Não é? É muito importante isso, tá? Essas duas grandezas têm seus módulos modificados, conforme é alterada a distância, sim, tá? Tanto o campo elétrico como o potencial elétrico dependem dessa distância e da carga geradora também do meio. Admita que a um metro, a carga elétrica, da carga elétrica, o módulo do campo elétrico potencial elétrico são respectivamente quantos? Obviamente é em V. Ah, tá. Então, a uma distância aqui de um metro, eu tenho que o meu campo elétrico seja igual a E e o meu potencial elétrico seja igual a V. Se essa distância for diminuída a 0,5, para 0,5, quanto vai ser o novo campo e quanto vai ser o novo potencial. Fizeram o ponto ou fizeram a análise da fórmula? Fizeram o campo, fizeram o ponto ou fizeram a análise da fórmula? Fizeram o ponto ou fizeram a análise da fórmula? A Jéssica falou que fez conta, a Lênin falou que fez análise. Então, galera, o meio continua o mesmo, a carga continua o mesmo. O meio continua o mesmo, a carga continua o mesmo. O que aconteceu foi a mudança da distância. Daqui para cá, a proporção pode dividir a distância por 2. Então, a distância dividiu por 2. A distância dividiu por 2. Se a distância dividiu por 2, o campo multiplicou por 2 ao quadrado, que é inversamente ao quadrado da distância, multiplicou por 4. Então, o novo campo vai ser 4A. Já o potencial, se aqui divide por 2, aqui multiplica por 2 simplesmente, inversamente, proporcional. se o potencial era V e agora o potencial vai ser 2V. Então, em qual alternativa que eu tenho? 4E como campo e 2V como potencial. Letra D, D de dinâmica. Então, galerinha, fórmulas, grandezas vetoriais, grandezas escalares, tá? Não dê mole, tá bom? Não esqueçam. Show? Mas também falou que fez análise também. É uma coisa que vocês podem ver também, aquela parte de trabalho de força elétrica, tá? Trabalho é carga, potencial de onde está, menos potencial para onde vai. Então, são questões que a gente fez durante o curso, a gente fez várias questões desse tipo. Não é porque na premonição não apareceu que eu quero dizer que não vai cair na prova, tá? Então, é sempre bom esses assuntos ali estarem, tá? Faz uma revisão ativa. Hoje ainda é quarta-feira, dá para pegar quinta e sexta e fazer uma revisão ativa de todos os assuntos, entendeu? Faz ali, durante uma hora, lembra ali de assunto e assunto e vai lembrando de todas as formas, tá? Isso é importante, tá bom? Tenta fazer, tá? Questão 19 foi, vamos agora para a questão número 20. Podemos continuar? Tranquilo? Mário, Marcos, Marcelo, Nassi, Letícia, Isabela, Jéssica, Gabi, Cecília, Alê. O Pedro saiu, né, Mário? O Pedro saiu, né? Não conseguiu ficar. Então, vamos lá, questão número 20. Questão número 20 é uma questão de energia, né? É uma questãozinha ali de energia, tá? Para saber quanto que vai pagar na conta. Então, vamos lá. em um período muito frio, um casal utiliza em seu quarto um aquecedor elétrico de potência nominal a 1.200 Watt ligado em 110 volts. Então, vamos lá, o aquecedor tem uma potência de 1.200 Watt ligada a uma DDP de 110 volts. mesmo ligada a noite toda, possui um termostático que desliga automaticamente por certo período de tempo. Pode-se dizer que permanece utilizando a potência elétrica nominal por 5 horas por dia, tá? Então, 5 horas por dia. Show? Sabendo que o custo é de 1 kilowatt hora igual a 40 centavos, 0,40 durante o mês, qual seria o gasto aquecedor? Considere o valor do quilowatt hora, seja o total, já incluindo imposto e taxa. Nossa, que chique, né? Imposto e taxa. Ah, show de bola, Lava, de boa. Tá? Então, galera, qual é a fórmula que eu uso para poder calcular essa energia? Tá? A potência é a energia sobre o tempo. Logo, energia é potência vezes tempo. Beleza? Então, energia é potência vezes tempo. Então, vamos lá. Energia tem que ter a potência. 1.200 tá aqui a potência. O tempo são 5 horas por dia, né? Então, esse tempo total que é de um mês vai ser igual a 30 vezes 5 e vai dar 150 horas. A pergunta, deixa em horas ou passa para segundo? Deixa em hora parar para eu poder depois fazer a relação do quilowatt hora e o valor. Então, deixa em hora. 150. 150. Então, a energia vai ser 1.200 vezes 150. 1.200 vezes 150. Tá? Se eu pegar o 12 vezes 15, dá 180. 1, 2, 3 vai dar 10 à terceira watt hora. Então, fazendo essa conta, a energia dá 180 vezes 10 terceira watt hora. Mas quem é 10 terceira? É quilo. 180 quilo watt hora. A partir de agora, gente, eu posso fazer uma regra de três, tá? 1 kilowatt hora equivale a 40 centavos. 180 kilowatt hora equivale a X. Logo, o X vai ser 180 vezes 0,4. Esse zero aqui faz a vírgula andar uma casa. 4 vezes 8. 4 vezes 8. 32 uma vez 4 4 72 reais. 72 reais é a resposta que está na letra D. Dúvidas? Questão número 19 e 20. Dúvidas? Tranquilo? Zero dúvidas? Então, questãozinha aí de potência, tá? De energia. Galera, a música tá no sangue? A música de potência tá no sangue? A música sobre potência tá no sangue? Potência e energia sobre o tempo. A potência é um quadrado sobre R. Como a gente rir, com P.I. ao quadrado para... É um cara engraçado. Piu! No sangue? Show de bola. muito bom, tá? Vocês vão usar logia. Questão número 21. A questão número 21 era a questão mais difícil da folha, tá? Na minha ideia, era a questão que você tinha que realmente pular, tá? Mas dava para matar a questão, mesmo sem saber resolver ela no braço, dava para poder ver ali qual alternativa que poderia ser, tá bom? Se vocês quiseram essa questão, conseguiram resolver. E aí? Fala comigo. O que vocês acharam dessa questão? Molezinha? Eu estou aumentando demais, a questão é fácil? Que isso, Jéssica? É isso aí, tá? É uma ponte de Whitstone, tá? Que está bem disfarçada. Ah, está valendo! Tá? Está bem disfarçada. Então, eu vou fazer aqui o desenho para vocês verem, tá? E aí, eu vou dar o pulo do gato, como é que eu iria saber que ele já tá? R1 vale 3, vou botar aqui os valores, se eu botar algum valor errado, vocês me falam, tá? R2 vale 4, aqui, lá em cima é o R5 que vale 6, aqui do lado é o R3 que vale 10, e ali embaixo é o R4 que vale 5. show de bola, tranquilo, zero puni, e aí ele fala que aqui é o ponto C, deixa eu botar essa camisa aqui para não confundir, aqui é o ponto C, e aqui é o ponto D, tá? Galera, questãozinha aqui é uma questão bem diferente, tá? isso é verdade, Letícia, isso é uma verdade, tá? Vamos ver, quem sabe que é uma questão mais tranquila agora, quando vem uma questão trabalhosa, a gente sabe que a maioria da galera vai errar, tá? Agora, quando vem uma questão mais simples, mas que tem uma conceituação bem detalhada, que você consegue resolver pelo detalhe, aí é uma questão que eu acho bonita, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Se você, como Paranaguá sempre fala, quando tem alguma questão que eu não consigo entender o desenho, eu faço o redesenho dessa questão, não é isso? Mas se você for redesenhar essa questão, vai cair de novo nesse mesmo desenho. Alguém tentou fazer isso? Quando você tenta redesenhar essa questão, cai novamente no mesmo desenho. Aí fica assim, bodega, que merda, serviu para nada. Quando isso acontecer, suspeite de uma ponte. E como é que você vai fazer aqui para ver se é ponte? Você vai fazer esse redesenho aqui. Então, você já fez o desenho normal e caiu no mesmo desenho. Aí você falou, opa, é uma ponte. Vamos ver se é uma ponte? do B para o C tem um de 3. Então, do B para o C tem um resistor de 3. Até aqui, tranquilo? Só que do B para o D também sai um outro fio. Do B sai um outro fio. só que vai lá para o ponto D. E aí, do B para o D, o resistor é de 6. Até aí, tranquilo? Repare que do C para o D, tem um resistor de 4. Olha a ponte aparecendo. E do C para o E, bota o começo de travar de novo, do C para o E, tem um resistor de 5. Do C para o E, tem um resistor de 5. E do D para o E, ou para o E, tem um resistor de 10. E então, a gente acabou vendo que realmente esse circuito é uma ponte. Dúvidas? Agora ficou fácil, não ficou? Então, sempre que você fizer ali o redesenho e cair numa figura que volta a ser a mesma, é porque é uma ponte do E, o Edstone. Show de bola? Agora, com a direcção, não é? Tinha uma parecida lá, lista do Achou. Beleza, Jéssica, isso aí, visou. Visou. Viu? Então, vamos lá, galera. Então, vou matar agora. Os resistores R1, R2, R3 estão em série? Tá? R1, R2 e R3 estão em série? Se você olhar no desenho original, você já vê que eles não estão em série, tá? O R1 é o de 3, tá? Esse aqui é o R1. O R2 é o de 4, esse aqui é o R2. E o R3 é o de 10, esse aqui é o R3. Então, você já vê pelo desenho aqui, pelo desenho original, que eles não estão em série. então, a primeira está errada. Todo mundo concorda? De boa, a primeira está errada. Vamos para a segunda agora. A segunda fala, eu vou pular a segunda, tá? Vou fazer a terceira. A terceira fala, os resistores R4 e R5 estão em paralelo. R4 e R5. R4 é o de 5, esse aqui é o R4, tá? E o R5 é o de 6. Esse resistor está em paralelo com esse? Não, porque para estar em paralelo tem que estar entre os mesmos pontos. O R4 está entre C e E e o R5 está entre B e D. Então, não estão em paralelo. Show? Então, eu já vi que a 1 e que a 3 estão erradas. 1 e 3, tá? Vou agora fazer a 4. A diferença de potencial entre os pontos C e D é zero. Como é que eu sei que o potência que eu adevo entre C e D é zero, gente? Eu tenho que ver se essa ponte está em equilíbrio, não é? Para a DDP aqui ser zero, essa ponte tem que estar em equilíbrio. E como é que eu vejo se essa ponte está em equilíbrio? Fazendo aquela multiplicação em X. Então, olha só, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Se aqui deu 30 e aqui deu 30, eu já sei que aqui nesse ramal a corrente é zero e a DDP é zero também. Então, falar que a DDP entre C e D é nula está certa. tranquilo? Até aqui, de boa? Repito, Cieza, já vimos que isso daqui é uma ponte, concorda comigo? Já é uma ponte, é uma ponte, é uma ponte. Como é que eu sei que aqui não vai passar corrente nem vai ter DDP? Aqui não irá passar corrente nem irá ter DDP, nem se eu botar uma luta também não vai acender se essa ponte estiver em equilíbrio. Como é que eu faço o exercício com essa ponte para ver se está em equilíbrio? Eu faço essa multiplicação em X. R1 vezes R3 tem que ser R4 vezes R5, tá? Então vamos lá, 3 vezes 10 30, 5 vezes 6 30. Se essa multiplicação deu igual a essa multiplicação é porque a corrente que passa aqui é zero e a DDP entre esses pontos aqui também é zero. logo se isso vezes isso é igual a isso vezes isso a DDP aqui é zero então tá certo. Show de bola? Tranquilo? Agora, gente, como é que eu passo para descobrir a corrente que passa em R2? Já fiz. Olha só. Não é uma ponte? então não tá em equilíbrio? Então qual é a corrente que passa aqui em R2? É zero. Então essa também tá falsa. A2 também tá falsa. Tranquilo? Então já conseguimos chegar que a corrente que passa aqui é zero que a DDP aqui é zero que os resistores R1 que os resistores não estão em série com a resistora R1, R2, R3 não estão em série e já vi que o R4 e R5 também não estão em paralelo. Então eu já sei isso daqui. Só falta agora a última, tá? Galerinha, sempre que tiver em equilíbrio eu posso depois de chegar a essa conclusão apagar esse resistor do meio, tá? Eu posso fazer isso. Sempre que aqui for uma fonte em equilíbrio aí no caso a DDP vai ser zero e a corrente vai ser zero eu posso simplesmente apagar essa fonte que continua o meio no circuito. Tá? Tranquilo? E aí como é que eu faço para descobrir a corrente a resistência equivalente esse 3 vai estar em série com esse 5 tá? Então aqui vai ser ponto A aqui vai ser ponto B aí aqui vai ser aquela série ali 3 mais 5 que dá 8 e esse aqui vai estar em série com esse 10 mais 6 que dá 16 tá? e aí fica desse jeito zero pane e aí como é que descobre a réplica? Você pode fazer produto pela soma ou você pode fazer aquele macetinho na plataforma esse não é o dobro desse? se esse é o dobro desse pego o maior e divide por 3 fazendo ou essa conta ou essa conta você vai achar 5,3 ó resposta então que mostra que a 5 está verdadeira com isso qual a alternativa que a gente vai marcar? Letra A apenas 2 é falsa? Não tem mais falsa letra B A 2 e 4 são falsas? Não a 4 é verdadeira letra C A 1 2 e 3 são falsas? Opa sim letra D 1 e 5 são verdadeiras? Não a 1 é falsa então a resposta certa é a letra C eu acho que essa questão era a questão mais chatinha desse simulado e vocês? aproveitar que quanta live não cai definitivamente então ele deu aqui as linhas de campo tá fica toda hora olhando pra ver se não vai dar ruim né então vamos lá vamos ler a questão aqui as linhas de indução de um campo magnético uniforme são mostradas abaixo tá são as linhas aqui mostradas abaixo designado o N como polo norte e S como polo sul de um imã colocado no mesmo plano da figura é possível concluir que um imã permanecerá em repouso mesmo fazendo uma pequena rotação ou seja equilíbrio estável tá então ele quer um equilíbrio estável se estiver na seguinte posição ele quer um equilíbrio estável me ajudei gente as linhas estão desse jeito se a linha estão desse jeito é como se aqui tivesse qual polo é como se aqui tivesse um polo de um imã que fosse igual a polo e aqui que polo seria esse você consegue falar pra mim que polo é esse essas linhas são linhas de campo esse seria polo norte esse seria polo sul porque as linhas saem do norte entram no sul no sul de quem? no sul do imã lembra? tranquilo e eu quero um equilíbrio estável tá presta atenção comigo se eu pegar e colocar um imã desse jeito aqui tá que é a letra B aqui sendo sul e aqui sendo norte isso fica em equilíbrio parou aqui ele vai ficar? mesmo fazendo uma pequena rotação ele vai ficar parado? não né porque aqui eu vou ter esse norte puxando esse sul esse sul puxando esse norte ele vai ter uma rotação então a letra B tá fora certo? a letra B tá fora vou usar outra letra agora como exemplo vou usar outra letra agora como exemplo tá? vamos fazer agora a letra B que o norte é em cima vamos fazer a letra B se eu botar o imã desse jeito fica em equilíbrio? também não né porque esse norte vai ser puxado para esse sul esse sul vai ser puxado para esse norte e o imã vai rotacionar então a letra D também tá errada a letra D também tá errada show? agora olha só essa paradinha aqui vou botar aqui essa linha essa linha e vou desenhar agora dois imãs tá? vou desenhar o da letra A que tá desse jeito aqui 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 é sul e aqui é norte e vou desenhar aqui o da letra C e aqui é norte e aqui é sul tá? preste atenção aqui eu vou ter uma força de atração para lá e aqui eu vou ter uma força de atração então vai ficar um puxando para lá um puxando para cá e ele vai ficar em equilíbrio tá? ele vai ficar em equilíbrio no de baixo eu vou ter uma repulsão aqui então uma força puxando para lá mas vou ter uma repulsão aqui então uma força empurrando para cá então também aqui estou numa situação de equilíbrio vocês concordam comigo? que as duas situações são equilíbrio? só tem um problema uma ali o equilíbrio é estável e outra ali o equilíbrio é instável tá? repare que no texto ele fala mesmo fazendo uma pequena rotação o equilíbrio volta em qual situação não volta? vamos lá de novo qual parte você ficou incomposo? você concorda que os dois estão em equilíbrio? os dois estão em equilíbrio? fazendo uma pequena rotação tá? se eu pegar esse ema daqui de baixo e colocar ele assim e colocar ele assim repare que esse sul vai acabar fazendo uma força para trazer ele para cá e esse norte vai acabar fazendo uma força para levar ele para lá e aí o imã vai girar entendeu? então essa situação aqui é de equilíbrio instável porque quando você gira um pouquinho acaba que essa força quer puxar essa ponta para cá e essa daqui de baixo quer puxar essa ponta para cá e aí o imã gira o sul aqui vai puxar esse norte que girou um pouquinho ele opa vem para cá e esse norte aqui vai puxar esse sul que como virou um pouquinho vai fazer opa vem para cá então esse baixo é equilíbrio instável já esse de cima mesmo se eu girar um pouquinho o sul vai repelir mesmo se eu girar um pouquinho o sul vai mandar de volta para lá e o norte puxa e o sul puxa esse norte para cá e ele volta a ficar na posição horizontal ele volta a ficar nessa posição imagine você girando aqui opa esse sul puxa esse norte girou imagine aqui você fazendo assim esse sul repelha esse sul e esse norte puxa assim então o equilíbrio estável acontece quando eu tenho polos opostos um para o outro quando eu tenho polos iguais é instável quando eu tenho polos diferentes é estável tá então o de cima é estável e o de baixo é instável foi ou não foi ou não sejam sinceros tá foi ou não show Alê Cecília Gabi Jéssica Isa Lê Marcos Maio tá então como ele pediu equilíbrio estável equilíbrio estável acontece na letra A show então vamos agora para a questão número 23 nossa penúltima questão penúltima questão Jack vamos lá vamos acabar antes de uma hora hein Alê olha só que bonitinho acabando antes de uma hora questão número 23 um elétron de massa M e carga Q executa o movimento circular uniforme devido a ação de um campo magnético B quanto que vale esse campo magnético campo magnético B que tem módulo igual a 3 vezes 10 a menos 5 tésima 3 vezes 10 a menos 5 tésima observe o esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento analise admita que a razão de que sobre N é igual a 1,6 vezes 10 a 11 cumbi por quilograma é isso nessas condições a velocidade angular em radiano por segundo é igual a ainda teve esse travamento né então galera ele quer saber a velocidade angular tá uma dica que eu dou para vocês é o seguinte se eu fizer essa relação aqui faz o seguinte ó passo ele para o outro lado então eu sei que q é igual a 1,6 vezes 10 a 11 m tá bom passa para o outro lado que eu acho que fica mais fácil de você jogar na fórmula tá bom aí eu adoro fazer essa razão aqui então como é que você vai descobrir a velocidade angular o que que você descobriria primeiro para poder descobrir a velocidade angular aqui tem o bizu né para descobrir o raio e tem o bizu para descobrir o período lembra para descobrir o raio habib me vê um quibe e para descobrir o período traz dois pi menta em cima do quibe aqui tem esse bizuzinho aqui para a gente poder descobrir minha vizinha que bonita minha vizinha que bonita boa você quer ter uma outra frase aí show de bola tranquilo quem você vai usar para poder descobrir a velocidade angular quem você vai usar para descobrir a velocidade angular o raio o período ou os dois o raio o período ou os dois você sabe calcular a velocidade angular pelo canivete para eu sei que velocidade angular é dois pi sobre período então se você achar o período você está bem então como é que se calcula período 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 é duas pi menta sobre o quibe se eu pegar se eu pegar gente passar o período para o outro lado eu vou ter dois pi sobre velocidade angular você pode fazer isso aqui quem é período é dois pi sobre velocidade angular e é igual a dois pi vezes m sobre q vezes d com essa fórmula aqui você pode cortar o dois pi e aí você inverte essa fração daqui inverte a fração de lá fica que velocidade angular é q vezes b sobre m entenderam? você não precisaria usar o raio velocidade angular ela não depende do raio você pode tudo bem se você aplicar em uma fórmula que traga velocidade angular dá para fazer também mas eu acho desse jeito mais fácil tá bom? então vamos calcular velocidade angular vai ser a carga quanto que vale a carga? vale 1,6 vezes 10 a 11 é 11 ou menos 11? a razão é 11 menos 1,6 vezes 10 a 11 vezes m quanto que vale o campo? o campo vale 3 vezes 10 a menos 5 tudo isso dividido por n quem eu posso cortar? eu posso cortar o n por isso que eu falei para você que fazer desse jeito assim matematicamente fica mais fácil 1,6 vezes 3 vai dar 4,8 10 a 11 com 10 a menos 5 vai dar vezes 10 a 6 radianos por segundo 4,8 vezes 10 a 6 radianos por segundo é a resposta que está na letra show? mas se igualar a força mais é a mesma coisa é a mesma coisa tá? você pode fazer isso também porque na verdade Mário essas fórmulas aqui elas vêm quando você iguala a força centrílica com a força magnética tá? aí essas fórmulas aparecem tá bom? então se você não gosta de decorar a fórmula e prefere partir daqui pode fazer também que dá bom show? tranquilo? show de bola sem pano tá? então vamos agora para a questão 24 pode apagar? galera antes de fazer a questão 24 eu sonhei que eu estava fazendo isso com vocês tá? se eu sonhei que eu estava fazendo isso com vocês eu posso fazer na prática ou caga para o meu sonho e corrija logo o último exercício que eu quero almoçar e aí? pode a gente você já até riu pode? é sério eu juro para vocês que eu sonhei com isso eu sonhei que eu estava dando aula e eu fiz esse esquema aqui na prática no meu sonho entendeu? então qual era o sonho? o sonho era o seguinte eu fazia duas colunas e colocava música e na outra coluna eu botava mão música e mão tá? opa também tá? eu fazia isso exatamente isso no meu sonho juro para vocês não é caô eu botava uma coluna música e outra mão tá? e aí eu perguntava para vocês gente música está ligada ao campo ou força? tá? nas nossas aulas quando eu canto música eu estou falando eu estou usando a minha mão eu estou falando sobre força ou estou falando sobre campo? quando eu canto a música na aula eu estou falando sobre campo magnético estou de bola então música tem a ver com campo magnético e quando eu uso a mão eu estou dando aula de força ou de campo magnético? quando eu uso a mão de força olha para você ver como eu sou maluco, hein? eu sonhei exatamente que eu estava fazendo isso que eu estou fazendo agora então gente para campo magnético eu canto música para força magnética eu uso a mão não é? então aqui é Miseru Miseru sobre 2 P D respira Miseru I sobre 2 R sobre note Miseru N I Miseru N I sobre L então para campo eu canto música Miseru I sobre 2 P D Miseru I sobre 2 R Miseru N I Miseru N I sobre L então para campo eu canto música quero saber a fórmula de campo eu canto música quero saber de forma de força aí eu uso a mão faça boa viagem faça boa viagem o que que vocês me respondem quero boa viagem sempre isso aqui é para partícula qual é a outra FB 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 prende quem prende o viu sempre tá isso daqui é para fio um fio no campo tá e a outra é o que a outra é quando eu tenho dois fios um do lado do outro e aí eu faço como fui longe sobre 2 FB sendo que aqui é a corrente do 1 e aqui é a corrente do 2 tá aonde quando eu tenho corrente no mesmo sentido é uma situação e quando eu tenho corrente sentido contrário é outra situação mesmo sentido atração sentido contrário repulsão então aqui é a atração e aqui é repulsão então gente esse foi meu sonho tá na minha cabeça no meu sonho vocês estavam confundindo essas fórmulas com essas formas então essas fórmulas é para campo é música essas fórmulas é para força magnética é quando eu uso a mão sim ou não valeu a pena de perder cinco minutinhos aqui ou isso vocês já sabiam ou é sempre bom reforçar ou tipo assim parar não adiantou nada continuo na dúvida será que meu sonho tinha alguma coisa a ver então beleza tá no campo você canta a música tá na força você usa a mão olha que legal no campo você canta a música na força você usa a mão gostou no campo você canta a música 0i sobre 2pd 0i sobre 2r 0i sobre 2r 0i sobre 2r 0i sobre 2r agora na força você usa a mão faça boa viagem quero boa viagem sempre fbi prende o bil sempre entre dois fios fui longe sobre 2pd 1 boa agora a gente vai fazer a nossa última questão questão número 24 já pensou que era uma questão dessa que não tem exercício de premonição mas que foi a premonição de eu sonhando sobre isso aqui e cai isso na prova e aí na hora você tá na dúvida caraca e agora é a musiquinha ou é o lance da mão não como aí campo eu canto música ah então é questão de campo então eu vou cantar música ah se tem força eu uso os bisus da mão quero boa viagem sempre bio sempre fui longe sobre 2pd então gente questão número 24 já quero agradecer a vocês pela presença tá não é todo mundo que não teria adão estar aqui então muito obrigado valeu como sempre em presente valeu por ter disposto para poder participar tá obrigado Cecília tá Gabi muito obrigado pela participação Jéssica Isabela Letícia grande Marquinho muito obrigado grande Mário tá agradeço a todos aí pela participação e vamos agora na questão número 24 que é uma questãozinha aí de efeito pote elétrico tá então show vamos juntos Jéssica então vamos lá gente eu vou ler aqui e vocês vão falar para mim se é verdadeiro ou falso tá para responder a questão analisa as afirmativas abaixo referente ao efeito foto elétrico tá referente ao efeito foto elétrico beleza eu só consigo ter efeito foto elétrico se o que da carga for maior do que o que da placa tá então aqui tem um foto e aqui tem uma placa de metal tá aqui tem o fóton não é aqui tem o fóton que é a luz e aqui tem uma placa de metal para sair elétrons daqui o que que daqui tem que ser maior do que da placa show de bola muito obrigado ali já falou a frequência então a frequência do fóton tem que ser maior do que a frequência de corte tá que a gente tem que dizer frequência de corte tá bom só que a gente sabe que energia é H vezes F energia é H vezes F essa frequência do fóton tá ligada a energia do fóton tá bom então quanto mais frequência tiver esse fóton mais energia tem esse fóton e essa frequência de corte tá ligada ao que a gente chama de energia de trabalho que a gente chama de função de trabalho logo o efeito acontece quando a frequência do fóton é maior que a frequência de corte mas também pode escrever desse jeito quando a energia do fóton for maior do que a função de trabalho e o que que é função de trabalho mesmo para esqueci já fica função de trabalho função de trabalho é a quando você usa hf com a frequência de corte tá aí você tem uma energia de trabalho que eles chamam de função de trabalho isso aqui já está na cabeça de vocês isso é de boa isso é de boa tranquilo aí sim eu tenho efeito fotelé tá aí sim eu tenho um peito fotelé e essas partículas podem sair daqui com determinada velocidade essa velocidade está ligada à energia cinética dessas partículas e como é que eu calculo a energia cinética do elétron como é que eu calculo a energia cinética do elétron a energia cinética do elétron pode ser calculado como a energia do fóton menos a função de trabalho tá então se aqui tem 20 joules e essa função aqui tem 10 joules a energia cinética vai ser também de 10 joules se aqui tiver 5 joules a energia cinética vai ser de 15 joules tendo a energia cinética você joga na fórmula da energia cinética e acha a velocidade do elétron show uma revisãozinha rapidinha de efeito foteléctrico para a gente poder terminar bonito a frequência mínima da radiação incidente para que o efeito foteléctrico seja observado depende da constituição química do material então a frequência mínima incidente para que o efeito foteléctrico seja observado depende da constituição química desse material verdadeiro ou false verdadeiro ou false essa frequência de corte ela depende do que o material é feito então para eu saber se vai ter efeito foteléctrico esse raio incidente tem que ser maior do que essa frequência de corte e essa frequência de corte depende do material então essa daqui está verdadeira dúvidas para a gente ficar mais bonito dúvidas ou de boa você conseguiu pensar desse jeito a um faltou não tinha antes de vocês e caramba foi mal gente querem corrigir lá na plataforma mas tem essa 1 sim então essa daí seria anulada se fosse se fosse valendo essa aí seria anulada é algo que ficou faltando realmente então vamos lá então deixa eu ler para vocês então essa parte aqui seria verdadeira a primeira seria verdadeira porque depende do material sim tá depende do material sim tá a frequência de corte até o efeito ponte elétrico essa a energia e a frequência desse ponte tem que ser maior do que a frequência de corte e a frequência de corte depende do material que é feito estou de bola perfeito a 2 vamos na 2 agora a energia de cada fóton elétron a energia de cada fóton elétron ejetado no processo depende da intensidade da radiação incidente a energia de cada fóton depende da intensidade da radiação a energia de cada fóton depende da intensidade da radiação verdadeiro ou falso verdadeiro ou falso a energia de cada fóton elétron depende da intensidade da radiação falso né depende da frequência isso é falso boa lenda 3 a quantidade de fóton elétrons a quantidade tá não é mais a energia é a quantidade de fóton elétrons ejetados no processo depende da intensidade da radiação e agora isso é verdadeiro ou falso a quantidade depende da intensidade verdadeiro ou falso verdadeiro tá então vocês devem ter marcado o que? vocês não devem ter marcado nada né então a resposta certa é letra C tá a 1 e a 3 estão corretas ah vocês viram que dava pra matar tipo assim a 2 estava errada né então tipo assim a 3 com certeza está certa então a 1 e a 3 galera dúvidas 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 eu a aceleração dos elétrons emitidos e a energia cinética depende só da luz quer dizer da frequência da placa dependem da frequência do raio incidente e da frequência de pórtica da placa logo também depende da energia e da função de trabalho se você pensar como frequência depende da frequência do pórtica e da frequência de pórtica se você pensar como energia depende da energia do pórtico e da função de trabalho porque é a diferença entre elas que vai fazer aparecer a energia cinética do pórtico elétron tá a intensidade ela é assim né depois que os elétrons são ejetados eu posso aumentar a intensidade que sai mais elétrons mas primeiramente eu tenho que ejetar senão eu não consigo era essa a dúvida como falei demais eu não tirei com a dúvida show valeu galerinha então mas olha só se alguém for estudar sábado se alguém for estudar quinta se alguém for estudar sexta lembre-se eu estou com vocês até o final da sua preparação tchau gente be back tchau tchau tchau